Olá, boa noite. Meu nome é Jorge Alain de Filiolini e faço parte da produção da Balada Literária. Antes de começar, gostaria de dar alguns recados que serão bem bacanas para ser compartilhado. Primeiro é que amanhã, sábado, dia 29 de maio, às 19h30, aqui mesmo no canal do YouTube da Balada Literária, a gente vai ter a Balada Literária de Maio, especial editora. Então, seria bacana vocês virem assistir também, que vai ser um programa muito especial, que a gente vai falar um pouco sobre como é o trabalho desses guerreiros editores aqui no Brasil, editoras independentes também. Então, vai ser uma conversa muito boa. E também quero aqui agradecer a direção remota de Patrícia Ioco, a produção de Jarbas Galhardo, artes de Ian Oviedo, o site, a produção do site de Bruno Brum, Mozart Brum, e também de Thiago Galan, que está fazendo a edição do Balada Literária Mês a Mês, que vai acontecer amanhã. Então, sem mais delongas, eu só quero falar que, por culpa desses dois, que eu comecei aí na literatura, a entrar nesse ramo da literatura, meu bem, para o bem ou para o mal, isso não interessa, eu só sei que é uma honra, um amor, e tê-los como amigos. Então, fiquem agora com o Lourenço Mutarelli e Marcelino Freire. E, um recado rapidinho, deixem suas perguntas aqui no chat, que a gente vai selecionar no chat do YouTube, para levar aqui na conversa, no Zoom, entre Marcelino e Mutarelli, tá bom? Então, até mais. Boa noite. Obrigado, Jorge. Boa noite, gente. Eu sou o Lourenço Mutarelli. Hoje a gente tem a honra de... O nosso convidado é o Marcelino Freire, que é uma pessoa que eu amo muito, e, por sorte, ele sabe disso, porque eu já externei isso diversas vezes. O Marcelino é um escritor monstruoso e é um agregador fundamental para a nossa literatura. Hoje, no bate-papo que eu estava tendo com a Ivana, tem isso, o quanto que o Marcelino é o responsável para a gente ter uma comunhão tão afetuosa entre 98% dos autores contemporâneos. Só dizer que eu não consigo ler as perguntas do YouTube, então o Jorge seleciona, fiquem à vontade para participar, para perguntar, e o pessoal aqui da oficina, essa é uma das aulas da oficina da Balada Literária, a oficina que eu dou, fiquem à vontade para perguntar a qualquer momento pelo microfone mesmo. Marcelino, obrigado por estar aqui, é uma alegria mesmo, eu estava feliz igual quando eu vou em festa de criança. E eu começo a entrevista sempre com duas perguntas, a segunda é dupla, então eu queria começar dessa forma, perguntando do que você brincava quando era criança. Mutarelli, boa noite, amado irmão, querido Jorge, Jorge, muito obrigado pelas palavras também, querido parceiro, queridão aí dos projetos, Pátia também, muito boa noite, amada Patrícia Ioco, todos e todas que fazem essa maluquice que é a Balada Literária, uma coisa atrás da outra. E aqui, pedi licença de chegar à casa de vocês aí, o espaço de vocês aí, o quintal, o quarto, o estúdio, o banheiro, tem gente que assiste a gente lavando prato, então também com licença, tem gente que assiste depois também com licença. Muito obrigado. Ô, Mutarelli, eu vou lhe dizer a resposta também. Eu estou ultimamente muito emotivo, acho que é esse momento que a gente está aqui, nessa pandemia, o tempo inteiro, já tem quase dois anos, vivendo esse desgoverno que aí está, e aí acho que a gente faz tanta coisa assim que é para a gente não ficar chorando o dia inteiro. Mas eu tenho acompanhado as tuas entrevistas aqui com a Lucimar, com o Manu Maltese, com o Paulo Scott, e eu ficava matando a saudade dos amigos, e sabendo, inclusive, de bastidores, de coisas que eles contam para você, e as perguntas que você faz também. Isso foi me emocionante, sabe? As três entrevistas que eu vi, o Paulo Scott agora, você parou no meio da entrevista do Paulo Scott para falar de mim carinhosamente, isso que você começou a falar aqui hoje mesmo, na Ivana Ruta Leite. Então, a gente fica... Se não é isso, fica difícil. Fica difícil porque a gente passou, antes dessa fase que a gente está, a gente passou brigando com muita gente, já desde aquele golpe, desde as coisas que vêm acontecendo. Então, acho que a gente foi sabendo com quem a gente pode contar. Isso nos deixa muito emotivos. E, no momento em que a gente tem que estar juntos, a gente está separado. em plataforma, etc., etc., etc. Mas aí a gente aquece os corações aqui se encontrando. De que é que eu brincava, Mutarelli? Eu fiquei pensando, porque a gente sabe que você faz essa primeira pergunta, eu fiquei pensando de qual foi a minha infância. Então, eu fiquei pensando numa imagem mais antiga que eu tivesse dessa infância. Eu lembro que a imagem mais antiga que eu tenho, talvez por ter sido um trauma, foi quando eu quebrei meu braço. Eu já estava morando em Paulo Afonso, na Bahia. Eu nasci no sertão de Pernambuco, sertanha, né? E a família foi toda para Paulo Afonso quando eu tinha três anos de idade. E, olha só, tinha um quintal nessa casa lá em Paulo Afonso. E eu lembro que tinha um urubu que ele aparecia toda vez umas duas, três horas da tarde, porque é muito comum, assim, no interior mais afastado, embora Paulo Afonso não seja o sertão, mas o Nordeste é assim, é muito comum a gente ver urubu. Então, tinha um urubu que eu lembro que eu ficava muito impressionado toda vez que ele aterrissava neste quintal. E eu fui subir uma mesa, não sei que mesa que era, uma mesa que tinha no quintal, e eu caí dessa mesa. Eu estava sozinho, caí dessa mesa e bati com o braço numa... Quando você tem aquela lata de carregar água, você coloca aquelas latas grandes de lata mesmo, de tinta, às vezes, e tem uma vara atravessando a lata para você pegar, né? Ter o ponto de apoio da lata. Eu bati com o braço naquele ponto de apoio e quebrei o braço. Aí foi o desespero, eu lembro, e ela chorando todo mundo. Eu devia ter uns quatro anos, cinco anos de idade. Do que eu brincava, não tinha muita brincadeira, não, multa. Não tinha Natal, inclusive, essa coisa de Natal, presente de Natal. Meu filho, você vai ter um presente de Natal. Não sabia o que era Natal, não sabia nem o que era aniversário também. Mas eu lembro de uma escola. Eu acho que eu brincava sempre com papel. E lembro já um pouquinho ali, porque eu fiquei em Paulo Alfonso até os oito anos. Eu tinha um quarto da bagaceira, que era um quarto em que você coloca as quinquilharias da casa, né? Esse quarto da bagaceira se chama assim por causa do... É nome de usina, né? Bagaço de cana. Bagaço, você joga aquele quarto da bagaceira, do bagaço da cana, que não serve para nada. Então, no Nordeste, o quarto da bagaceira, você joga essas coisas que você não vai usar. e eu gostava de ficar nesse quarto da bagaceira. Eu tinha uma cadeira apendando lá, e eu ficava sentado nessa cadeira e eu lembro que eu ficava impressionado com as bananas que a minha mãe colocava para amadurecer. Ela pendurava num varal com as bananas verdes e elas ficavam amadurecendo no quarto da bagaceira. Eu acho que eu fiquei observando essa narrativa das bananas amadurecerem. Não tinha bicicleta, só que eu só vim ter bicicleta no Recife, quando eu cheguei ao Recife com oito anos de idade, só que eu tive uma bicicleta quando eu fui trabalhar como office boy com 17 anos. E lembro também de brincar onde meu pai trabalhava, que ele era um sertanejo, fui embora para Paulo Afonso, abriu um quiosque no mercado. Então, o que ele sabia? Vender feijão, arroz. Eu lembro de brincar com aqueles pesos, aquelas medidas de quem vende cereais. Então, eu estava exatamente nesse esforço do que eu brincava. Eu vim depois, eu acho, de ter uma consciência de brincadeira, uma consciência lúdica, já no Recife, quando eu cheguei com oito anos, que aí já era uma vivência mais urbana, e tem televisão, muita televisão, viagem ao fundo do mar. Eu amava viagem ao fundo do mar. Daniel Boom. E olha a foto minha, pequenininha aqui. Olha ele aqui. Está absurdo! Isso aqui foi uma foto de Paulo Afonso. Deve ter uns cinco anos aí. Isso aí é na fase... Já tinha quebrado o braço e já estava esperando a visita do Urubu. Marcelino, eu jurei que eu não vou ficar fazendo piadinhas. Eu jurei para mim mesmo, mas é inevitável. Você já tinha uma cabeça de respeito, mesmo na infância. Não. Aliás, meu amado, você sabe que eu tinha uma cabeça muito... Eu queria uma outra foto. Essa daqui dá para ver, mas tem outra foto, porque o negócio é muito sério. Eu nasci de sete meses e acho que foi para salvar a minha mãe, porque se eu tivesse nascido de nove meses... E tinha uma coisa de... E eu vou lhe dizer. Aí eu lembrei. Você me lembrou. Em Paulo Afonso, eu já devia estar um pouco mais grandinho. E essa história é real, gente. Carnaval. Carnaval em Paulo Afonso. Não é o carnaval em Pernambuco, mas tem o carnaval. Brincar de jogar água uns nos outros. Aí comprava aquelas bisnagas, aquele negócio que colocava, e você ficava jogando água. Mas eu cismei que eu queria um óculos de acetato. Um óculos que colocava um acetato azul assim. E a minha mãe foi comprar um óculos de acetato. Lembro também... Está vendo que eu só lembro dos traumas? Quer dar o braço, óculos de acetato, e não deixa de ser trauma ver as bananas amadurecerem e ficarem todas. Aí ela foi comprar com o maior sacrifício, que eu sei que era o maior sacrifício. Devia custar pouco, mas lá vou eu na lojinha. Isso é real. Lá vou eu na lojinha colocar o óculos de acetato para o carnaval, que tinha um elástico. Aí eu fui colocar o óculos de acetato. Então, quebrou o elástico. Aí lá vai, ô, meu filho, não faça isso. Minha mãe com vergonha, meu senhor. Eu conservo. Não, não, pode deixar. Teste isso aqui. Então, oi, 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 oi. Cara, eu quebrei uns três, uns três óculos, não cabiam na minha cabeça. A minha mãe falou assim, ô, meu filho, me dê esses três óculos, que eu faço um elástico maior para você lá em casa. Pelo amor de Deus, tenha santa paciência. Onde é que esse menino nasceu com a cabeça grande desse jeito? Tinha. Tinha cabeça grande. Eu encontro outra foto aqui depois e mostro, aí dá para ver mesmo. Inclusive, eu comentei com o Jorge, eu não sei se essa arte é do Ian, o Vieto, eu acho que é, mas para divulgar a nossa live, foi a primeira vez na vida que a minha cabeça ficou maior do que a sua. Eu achei quase uma coisa mágica isso. O Marcelino, eu brinco, a gente já vai começar a falar sério, é a última piada da noite, mas eu brinco que do lado, lá no Recife, tem uma estátua do Augusto dos Anjos e do lado, que nós muitas vezes paramos lá para prestar homenagem, e do lado estão fazendo uma do Marcelino Freire, que o Marcelino Freire é uma entidade lá no Recife. Só que não tem bronze para a cabeça, ela está inacabada, um dia eles vão terminar. Só abrindo parênteses, vale um parênteses a essa história da... Tem uma estátua que é, por sinal, extraordinária mesmo, um grande artista que fez a estátua do Augusto dos Anjos, que fica na... Para quem é do Recife, aí sabe, é uma estátua que fica à beira da Ponte Guarque de Maceio. E é onde ele tem um poema, a minha sombra magra atravessando, é um poema extraordinário. E aí a gente lá no Recife, eu, o Mutarelli, o Jorge estava também, Jorge não, né? Jorge não tinha nascido ainda. Não tinha nascido. Era o tempo dos bastardinhos. É mais tempo. É mais tempo. É muito histórico. Aí, ó, a gente parava, a gente ia andando do centro do Recife, parava na estátua do Augusto dos Anjos, lia o poema todo que estava escrito na estátua e lia todos os bares. A gente fazia isso toda noite que passava por lá. E aí, lá, na casa onde viveu o Manuel Bandeira, tem uma cabeça do Manuel Bandeira. Aí, para que o Mutarelli foi ver aquela cabeça? Só tem a cabeça mesmo na frente da casa do Manuel Bandeira. Aí, o Mutarelli falou, a tua cabeça, vou fazer a estátua e vou ficar derrubando essa cabeça. Vai ser um prejuízo aos copos públicos. Deus que me liga. Mas uma hora eles acabam. Marcelino, a segunda pergunta, muito importante, que eu faço para todos os convidados, que se desdobre. Se você reza e para quem você reza? Eu tenho muita fé, viu, Mutarelli? Eu tenho muita fé. Eu sou filho de Xangô. E, desde que eu descobri isso, descobri assim, uma mãe de santo falou para mim, é aqui em São Paulo já. Embora lá no Recife já tinha o seu Nogueira, que era um homem que eu frequentava, conhecido da família. Mas aqui, a Bete, de Guaianazes, aqui em São Paulo, eu a conheci assim que cheguei em São Paulo. E ela, era eu chegando em São Paulo em 1991. Aliás, são 30 anos de São Paulo agora, no dia 13 de julho deste ano. Aí, eu fui lá com o meu amigo Ivan, ele que me apresentou a Bete. Aí, ela fez lá umas lavazes de pipoca, fez umas coisas. Nunca ninguém tinha me falado. Ela disse, você é filho de Xangô e Emanjá. Aí, ela explicou as características ali do Orixá e, assim, batia muito essa coisa assim de quebrar preto, pedreira, de justiça, sou sempre de justiça. Tem coisa que, não tem coisa que me incomode mais do que a injustiça, sabe assim, da falsidade, a deslealdade. E aí, ela ia falando e ela ia falando e eu senti ali uma epifania. E, desde este tempo que eu tenho em Xangô, assim, muito nos momentos em que eu estou preocupado, aperreado. Então, eu sempre acendo velas de sete dias para Xangô. Tenho vários aqui, pinturas dele. E, toda semana, toda vez que a vela acaba, eu vou acender a outra vela e peço assim, penso em todos os amigos, todas as amigas. Eu passo um tempo ali levando ali, sabe assim, para fortalecimento. Falo muito de você, da Lucimar, do Chico. Então, isso eu faço há muito tempo. Se eu estou aqui há 30 anos, então, há 30 anos que eu faço isso. E também vou à Cachoeira toda vez que vou a Paraty, que eu fico numa pousada da querida amiga Cícero e lá tem uma cachoeira. E eu sempre vou lá na Cachoeira também, tem essa ligação com o Xangô. Então, a minha ligação é com essa fé. Eu não vou assim a terreiro, nem fazer obrigações. É uma fé onde eu sinto que é uma energia que eu fico concentrando o que tem que ser sim. Tem uma coisa que eu acho que eu preciso em um momento fazer esse tipo de limpeza interior. E o Xangô dá esse ponto de apoio aí. Isso da Cachoeira, que é um lugar onde você... eu quero depois voltar um pouquinho na sua chegada a São Paulo, quero falar um pouquinho sobre isso, mas essa cachoeira que você passa a virada do ano, o começo do ano, um lugar onde você também muitas vezes se foca para terminar algum trabalho, um lugar que você não sabe descansar, ainda bem, graças aos deuses. Há quanto tempo você não vai para lá? Já tem um tempinho ver a pandemia, não é? E nesse intervalo aí, primeiro, engraçado, olha, eu vou ficando emotivo porque eu vou lembrando da Cissa, que foi a primeira amiga que eu fiz aqui em São Paulo, Cicília Conrado, e eu a vi comprar o terreno, construir a pousada, eu dormi com a casa ainda sendo construída, enfim, então é uma amizade de muitos anos, e ela já faleceu, foi a primeira amiga que eu fiz aqui, a primeira grande amiga que eu perdi em São Paulo. Então, falar dessa cachoeira, dessa ligação com esse lugar, com o mato, que eu gosto também, e a irmã dela, a Marcia, está cuidando desse lugar agora. Então, a última vez que eu fui, sei o quê, seis meses antes da pandemia, e também nesses intervalos aí, nesses intervalos, eu aluguei uma casinha em Gonçalves, Minas Gerais, que é mais perto do que Paratim. A Pátria sabe disso, que eu passo ali do São José dos Campos para ir lá para... Não, São José dos Campos é quando eu vou para Paratim. Mas, se bem que é perto, não é, Pátria? A gente passa, você passa, sim. Sim, pertinho. É, pertinho, claro, a gente passa, sim, porque Gonçalves, inclusive, eu lembro daquela vez que a gente teve que levar era o Chico Sá, não era? Lá da festa, da Festa Límpia e Musical de São José dos Campos. Ela estava falando... Ah, sim, eu aluguei uma casinha lá em Gonçalves com a Fabiana Cosa, minha querida amiga também, uma das primeiras amigas que eu fiz aqui em São Paulo. Aí, quando ela não está na casinha, sou eu quem está. E aí, quando a pandemia chegou, a Fabiana estava nos Estados Unidos. Aí, a Fabiana, eu disse, eu também vou para a casinha. Eu pensei, eu vou para a casinha e eu achava que a Fabiana estava por aqui, ia combinar. Ela estava nos Estados Unidos, estava voltando e precisou fazer uma quarentena na casinha, ficar isolada lá. Aí, não podia ninguém ficar lá. Eu disse, não, depois, deixa eu terminar a tua quarentena que eu vou. Aí, veio a pandemia mais forte que fechou os acessos a Gonçalves. E aí, eu não fui, eu fui só à casinha, agora, final deste ano. Então, só para dizer que eu ficava me dividindo na escrita, não mais só em Paraty, mas também em Gonçalves. Como foi chegar em São Paulo? Você já conhecia São Paulo? Por que você veio para São Paulo? Fala um pouquinho, por favor. eu achava que eu ia morrer no Recife. Eu não pensei que vinha para São Paulo, não. Eu conhecia o interior do Pernambuco, conhecia João Pessoa, ali em Maceió, alguns capitais ali, mas eu achava que eu ia morrer no Recife. Eu sou muito preguiçoso, eu acho que eu faço tudo isso porque eu sou preguiçoso. Então, se coloca um suco de maracujá na minha mão, eu vou ficar com o suco de maracujá a vida toda para queimar e coisa melhor. Então, o Recife me deixava nisso, mas, ao mesmo tempo, estava me deixando muito muito sem motivação, sabe? Eu adoro o Recife, mas eu já tinha feito teatro lá, tinha escrito lá, coisas. Tinha deixado um banco, eu trabalhava em um banco. Tinha deixado um banco, o banco, fui fazer a oficina com Raimundo Carreira, a oficina de literatura. Passei dois anos sabáticos, fiz um acordo com o banco e deixei o dinheiro da indenização, boa parte dele, para a minha mãe. E fiquei lá, fazendo oficina de literatura. Foi quando eu conheci Carreira, conheci o Wilson Freire, meu primo, que eu não conhecia, e fiquei ali, dois anos sabáticos. Quando faltou o dinheiro, eu iria voltar a trabalhar. Quando teve um convite para eu vir para São Paulo, foi de um amigo meu que já estava aqui, e disse, por que você não vem para São Paulo? Eu venho para São Paulo. E aquela tentação, eu nunca tinha pensado, ele disse, eu vou para São Paulo. Tá, eu vou. Aí me organizei todo para vir, esse amigo que me convidou para vir desapareceu uma semana antes de eu chegar de São Paulo. Não tinha notícia dele, cara. E a minha mãe dizendo, isso é o amigo, tá tudo bem, minha mãe. Eu não sabia nem quem era que ia me receber na rua aqui dessa cidade. E ele sumiu. E não tinha celular nessa época nenhum. Aí ele sumiu. Aí eu lembrei do Ivan Cabral, meu amado amigo do Ivan Cabral, que voltou para o Recife, voltou para a Olinda. eu lembrei dele, tinha estudado com o Ivan. Eu digo, eu vou na casa da mãe dele. Aí eu cheguei na casa da mãe dele. Você tem o endereço do Ivan? Tenho. Eu mandei telegrama, mandava telegrama. Ivan, eu estou chegando, você pode me receber. Depois eu te explico. Venha, venha, que a casa é sua. Aí eu já sabia que o Ivan estaria lá na rodoviária. Se meu amigo não entrou em contato, como é que ele ia saber que horas eu ia chegar? E não entrou em contato mesmo. E eu ia bem dizer que eu detesto dizer que não vou mais. O caminho, para mim, só vai para frente. Eu ia dizer que não vou mais. Não, eu não aceito. Vendo qualquer jeito, feito louco. Aí eu vim, o Ivan morava na Vila Carrão, em Jardim Aricanduva. Eu vim morar no Jardim Aricanduva, numa rua chamada Luiz Gonzaga. Olha, você vim de Pernambuco para morar na rua Luiz Gonzaga? E o Ivan dividiu o que ele não tinha comigo. Porque ele dividiu o que tem é fácil. Dividiu o que não tinha. Ele morava num edícola que nem janela tinha. Botaré. Quando chovia, entrava água dentro de onde ele morava. E morei lá com ele nove meses. Depois, ele mudou, a gente mudou para Guaimaxi, mudou para o Casa Maior. Eu acompanhei ele. Aí, depois é que eu fui morar. Encontrei um outro amigo em Pernambuco. Fui dividir apartamento na 9 de julho, no centro de São Paulo. Aí, por aí foi. Mas eu vim assim. Encontrei esse amigo depois. Mas aí, meu amigo, ele ficou doente, não conseguia me avisar. Mas eu não pude mais confiar. Mesmo que eu ficasse doente, alguém ia me procurar para saber que hora que eu ia chegar nessa cidade que eu não conhecia, num frio da porra, e saí de 28 graus para pegar 12 quando eu cheguei aqui. Era de morrer. Aí foi isso. E como você foi parando a publicidade? Então, lá no Recife, eu trabalhava num banco. Comecei trabalhando como office boy, escriturário e revisor de textos. Eu comecei a fazer letras, eu não completei o curso. Vim para São Paulo, deixei no quinto período o curso de letras. Mas consegui entrar num banco. Minha mãe, ô, meu filho trabalha num banco. Eita porra! Era trabalhar no banco, não era? Meu filho trabalha num banco. Aí eu fui office boy, escriturário e revisor. E tinha o RH da empresa que colocava a gente nas áreas que a gente havia mostrado mais aptidão. E aí o meu português era bom, o teste foi bom. Eles me colocaram na área de redação do banco. Era parte administrativa e eu trabalhava ao lado dos revisores, revisando textos. Aí fui aprendendo e saí do banco na carteira profissional como revisor. e aí quando eu cheguei em São Paulo fui procurar trabalho como revisor. Aí disseram para mim lá no município, meus amigos, que a agência de propaganda pagava muito bem e tinha revisor e editora, claro que fui procurar editora para ficar mais próximo de livro. Aí fui procurar, sabe qual? O círculo do livro. Incrível, saudade. Quem é mais velho aí sabe o círculo do livro que é um pouco hoje o que a TAG faz, a TAG, eram uns livros que você comprava capa dura e chegava em casa o pacote com aquele livro. Clarice Lispector, Paulo Leminski, de Onfante, nossa, é um negócio, Caio Fernando Abreu, nossa, aí eu disse eu vou procurar o círculo do livro. Cara, não é que eu passei no teste para trabalhar no círculo do livro e na agência de propaganda da UMAP-BBDO, que é uma agência que até hoje não é uma das maiores do Brasil. E aí eu já estava para começar na segunda-feira na UMAP-BBDO quando o círculo do livro me chamou. Aí eu disse mas eu já vou começar lá e o salário da agência era melhor, eu já estava começando, e se acontece alguma coisa eu saio daqui e vou para o duvidoso, embora eles estejam me chamando para fazer os primeiros exames, eu digo não, vou ficar na agência. Aí eu fiquei. Dito e feito, o círculo do livro ali anos depois não existia. Anos depois o círculo do livro não existiu mais e eu fiquei nessa agência durante 13 anos como revisor de textos. E como você teve coragem de sair dali e viver de oficina? Há quanto tempo você é da oficina? O que aconteceu? Você está bebendo água? A gente precisa falar depois sobre os pinguins do fogão e é uma pergunta a gente precisa conversar porque eu ouvi dizer que você está fazendo feijão. Eu acho que é iFood, mas a gente vai conversar depois disso aí. O que deu em você para largar uma agência? Muta, eu nunca larguei a literatura. Eu procurei sempre áreas afins. No caso, no banco era na área de revisão. Aí o revisor trabalhava diretamente com a gráfica do banco, às vezes. Lá eu conseguia fazer panfleto para peças do teatro dos meus amigos. Fazia fanzine, zine, essas coisas todas. Quando eu cheguei em São Paulo, achei que ia mais para o teatro, para ser dramaturgo. Eu disse, eu acho que é coisa do teatro. Também fui muito no Teatro Oficina, acompanhei todos os movimentos, os movimentos ali que eu pulo, dos teatros aqui. Fui assistir muito, muita peça do Sérgio Cardoso, etc., quando eu cheguei aqui. Mas o trabalho de revisor tinha uma coisa, a gente esperava muito por um trabalho ser, por a nossa revisão ser feita. A gente recebia o material, por exemplo, eu revisava muito rótulo de água mineral, por exemplo. Por quê? Porque se a agência tinha a conta da Pepsi, que é o caso da UMATO, tudo que se refere à Pepsi, a gente revisa, desde anúncio, desde catálogo e desde rótulo da própria Pepsi e água mineral. Então, eu era o melhor revisor de rótulo de água mineral do Brasil. É impressionante porque ninguém revisava tão bem um rótulo de água mineral. Uma coisa que ninguém vai ler, mas aí, se sair isso mesmo naquela porra, aí eu revisava e aí eu acusava os acertos que o arte finalista tinha que fazer. Enquanto esse acerto demorava, às vezes entrava pela madrugada, tudo sempre muito atrasado, eu escrevia um conto e eu escrevia um conto. Eu nunca reclamei de fazer, de revisar a rótulo de água mineral. Por que eu nunca reclamei? Era o meu ofício. Era o que eu sabia fazer, era o que estava me dando dinheiro. Agora, eu não podia ficar só nisso ali. Aí, enquanto a minha revisão ia para lá, eu escrevia um conto para me vingar. Aí, quando eu estava ali envolvido nos destinos dos personagens, quando chegava o material de volta para revisar de novo, aquilo era muito pouco, era pequeno demais diante das coisas que eu estava ali fabulando. Então, para cada rótulo de água me deram um conto. Para cada revisão, eu nunca esqueci que o que eu queria era escrever. Aí, Muta, passou o ano de... Cheguei em 91, 91, 92, 93, 94, 95, trabalhando na agência, agência, por mais que eu quiser escrever esse conto, trabalho para caralho. Aí, o que aconteceu? Eu disse, cadê meu livro? Eu não vim para escrever, eu não vim para fazer teatro. Eu já estava naquela roda viva que é São Paulo, né? Aí, eu disse, vou fazer o meu livro. Vou fazer o meu livro. Aqui na agência, claro, eu vou ficar reclamando? Eu tenho aqui na agência, diretor de arte está ali, produtor gráfico está ali, a minha amiga diretora de arte, Silvana Zandome, ela diagrama, o produtor gráfico espalha o pagamento em suaves e humilhantes prestações e eu faço o meu livro. Aí, eu fiz o meu primeiro livro, em 1995, voltei para o Recife, fazer lançar... Qual é o seu primeiro livro, Marcelino? O meu primeiro livro, eu não gosto de dizer o nome, porque ele é muito ruim. E aí, toda vez que eu encontro o livro num sebo, eu compro, porque é para ninguém comprar antes de mim. Às vezes, nas minhas oficinas, eu estou numa cagação, que regra da porra, eu estou falando um monte de coisa, a pessoa chega e mostra esse livro aqui. Aí, eu limpei todos eles aí do mercado. Não, brincadeiras à parte, o livro, ele se chama Acústico. O nome é péssimo, mas eu ia fazer o quê? Eu queria fazer um livro acústico. Estava em voga muito acústico, Gilberto Gil e tal. Aí, eu já tinha aquela brincadeira, que era a brincadeira de uma palavra dentro da outra. Eu enxergava ali a palavra acústico, enxergava ali cu, enxergava cru, enxergava um monte de coisa. Eu digo, é isso aí. Eu vou fazer o acústico. Aí, fiz. E, nos dois lançamentos, em São Paulo e no Recife, eu já paguei a edição do livro. Nunca procurei editora, porque, quando eu ganhei um prêmio lá no Recife, um prêmio com um livro de pontos, que estava direito à publicação, a instituição não publicou. E eu fiquei mendigando, 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 e nunca mais vou procurar, não. Aí, eu vim para São Paulo, essa história que eu já contei aqui. E por que não publicou? E por que não foi publicado? Se era parte do prêmio, se era parte... Ah, era porque era o seguinte, eles tinham dado, era a Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico do Pernambuco. Era um concurso de contos. Então, foi o primeiro original que eu preparei, datilografar, excelente datilógrafo também. eu mandei para esse concurso. Aí, o concurso dava direito a um ganhador só, que era o primeiro lugar. Aí, houve um empate entre mim e o primeiro lugar. Aí, eles disseram no edital, tinha lá no edital, dizendo que se houvesse empate, o caso de empate, o primeiro lugar, a menção honrosa, era publicado também. Aí, o governo mudou, o administrador da Fundação mudou, aí, eles não queriam se comprometer com coisas do passado, assim, ah, não, a gente já vai publicar só o primeiro e não vai publicar, não vai atender, mas estava na cláusula. Aí, eu fiquei, eu me senti muito humilhado. As pessoas podem dizer não para a gente, mas eu não posso dizer não para mim. Não, então é não, está tudo bem. Aí, eu vim para São Paulo, era nesse ano mesmo, assim, conhecido com a minha vinda para São Paulo. Aí, publiquei parte desses contos desse primeiro livro e continuei publicando conta própria na agência, veio o Erodito, em 1998, e aí, depois, veio o Ando de Sangue, que foi o Ando de Sangue, que já foi para uma editora, que outras coisas começaram a acontecer. Você não respondeu a minha pergunta, mas eu volto nela depois, mas você falou, depois eu volto nela, mas tem um parêntese importante que você falou, que enquanto você esperava a revisão dos rótulos de água mineral, porque também o pessoal precisa entender que, além de não ter celular, na época, isso era feito na unha, não tinha Photoshop, pestapão, cola de sapateiro, essas coisas levavam, era um pouquinho mais demorado. E aí, você disse que, para se vingar, você escreveu um conto, e você sempre disse isso, que você escreve para se vingar. Você ainda se escreve para se vingar? Para me vingar. Escreve para me vingar. Onde eu grito, onde eu copactuo, onde eu sábio sangro, onde eu vou para cima, no enfrentamento, eu escrevo para me vingar. Me vingar tudo. Um governo que não vai bem, um governo, uma dor, uma saudade, é um impulso, é esse impulso. E esse movimento? Escrevo para dar vida também às pessoas que já me deixaram. Então, quando eu escrevo, e sei que estou conversando com a minha mãe, eu escrevo para ressuscitá-la. Escrevo para ressuscitar a minha tia, escrevo para ressuscitar o quintal da minha casa, escrevo para ressuscitar o Urubu, que eu não sei para onde foi. Eu escrevo para me vingar e para dar vida às pessoas que já me deixaram. Esses dois motivos é o meu que... Algo me perturba, eu estou perturbado, porque eu não sei o que é, eu preciso escrever. Eu falei aqui da Cecília Conrado, da minha amiga, quando ela morreu, eu acompanhei no hospital, eu fui ao velório, e só no outro dia eu precisei escrever para poder me vingar da saudade que eu estava sentindo, da dor que eu estava sentindo. Escrevi para ela um texto que eu nunca publiquei, inclusive, escrevi um poema que eu publiquei, mas um outro texto que eu não publiquei. Mas aquilo de alguma forma me restabelece, sei lá o que que é. Vamos voltar à pergunta. A pergunta é o que te fez sair da agência, já que era um lugar que te pagava bem, que você fazia o seu trabalho, e como você fez essa loucura de largar, de novamente trocar o certo pelo duvidoso. Pior do que duvidoso. Olha, eu estou ficando velho, eu estou ficando velho, a gente vai rodeando o assunto, não responde. Eu anoto aqui, para deixar que eu estou anotando. Eu sou comórbido, olha só, comórbido, comorbidade, uma palavra que eu diria que eu estou anotando, era comórbido, há três anos já. Aliás, depois eu vou falar tomando remédio. Olha, eu continuei escrevendo, publiquei meu livro, e aí fiz o Herodito, que era um livro, o primeiro livro foi em 1995, aí eu já estava escrevendo os contos do Angu de Sangue, eram os contos que viriam a ser reunidos num livro chamado Angu de Sangue. Aí o livro era muito caro, porque eu convidei um artista plástico amigo meu, o Jopalo, para fazer umas fotografias, umas interferências plásticas do livro. O livro ia ficar muito caro, o produtográfico já disse, é muito caro, que é colorido e tal. Aí eu digo, eu tenho um livro que estou fazendo, eu posso fazer um livrinho pequeno para ajudar na venda do Angu de Sangue, para eu pagar o Angu de Sangue. Foi o Herodito, são frases que eu fui encontrando novas leituras, frases famosas e pitados, só que esse livro tomou dois anos mesmo, porque ele virou, ele foi best-seller na revista, na best-seller, olha só, porque eu ia lá na fila vender o próprio livro, na Livraria Belas Artes, ali na Paulista. No fim da Paulista, quase na Consolação. o José Godfarber, ele conta essa história, ele já disse em entrevista, que dois autores, dois autores ficaram na fila para entregar o livro para ele, para ele mesmo vender, e viraram best-seller da livraria. Um era um jovem chamado Paulo Coelho, e eu, com esse danado, desse Herodito. Só que o Paulo Coelho, você vê, claro, que está milionário, e eu estou aqui contando a história para vocês, não é que não tem comparação. Mas o que eu estou dizendo é que o Herodito começou a vender, a Livraria Cultura começou a vender também, que era um livro diferente, todo mundo queria dar o presente. Aí eu passei dois anos, aí virou uma animação, aí eu fui parar no Festival de Cinema de Bússios, aí foi um negócio de tal. Aí ele pôs, esse livro foi legal. Eu vou fazer um outro. Eu tenho um livro até hoje, emédito, chamado Cornô Gráfico. É um livro só de putaria. Você vai encontrando umas coisas escritas ali, até o Hino Nacional. Você está em linha do Hino Nacional, você vai vendo gigante pela própria natureza, empato, polosso, seio. Aí eu achava que ia fazer sucesso. Não, aí eu achava que tinha que fazer esse livro pornográfico. Olha, se esse outro fez sucesso. Aí um dia eu disse não. Eu estava fazendo esse livro para quê, louco? Eu estava fazendo, está fazendo Angu de Sangue. Você é contista. Você não é da... Eu gosto de fazer as frases, os trocadilhos, mas é o seu livro Angu de Sangue. Então, está bem, vou fazer o Angu de Sangue. Se vê a mensagem, meu paixão, vamos lá e bora ao Angu de Sangue. Um conto no meu caminho. João Alexandre Barbosa, um crítico literário pernambucano, que me ouviu lendo Muribeca, que é o conto que abre o Angu de Sangue, ele disse, você tem outros contos? Eu disse, tenho. Já tem editor? Eu falei, não, não tenho, não. Eu mesmo vou publicar. Ele falou, me mande os outros contos na minha casa, que eu quero ler os outros contos. Aí eu mandei os outros contos para ele, já tinha meio que o boneco do livro, assim. Aí ele me ligou e disse, eu vou lhe indicar para ateliê editorial. Procure Plínio Martins Filho. Plínio Martins Filho, que amanhã vai ser um homenageado já fazia 50 anos, como um homem do livro. Um cara que... A Feira da USP, que a gente vai aqui comprar, as 40%, ele que criou, ele que tornou a Edustre uma editora competitiva de livros maravilhosos, assim, de qualidade, gráfico e tudo. E ele publicou o livro do jeito que eu tinha pensado, com as imagens do Joabalo. E aí o João Alexandre Barbosa escreveu o prefácio do livro, publicou esse prefácio primeiramente na revista Cult, antes de sair o livro, ele publicou na revista Cult. E esse livro saiu em todos os jornais da época, todos os jornais, e até na famigerada revista Veja, inimiga número um desse país. Saiu até lá, era tudo, tudo, muda. aí começaram a me convidar para umas feiras, umas coisas. Aí eu, como revisor, como é que eu ia fazer? Trabalhando sozinho, era muito revisor da agência, aí comecei a fazer um esquema com produtor gráfico de colocar um revisor amigo meu no meu lugar e eu pagava para ele. Aí eu fui fazendo assim, aí teve uma hora que tinha convite para eu ir para para aprender como é, Bogotá, tinha um convite para ir para interior de São Paulo, Baulum, vários convites assim de feiras. Aí eu disse, cansado também, cara, trabalhava demais, até altas horas, às vezes de manhã na agência, eu disse, eu vou fazer um acordo com a agência. Eu sou danado de fazer acordo, mas cheguei lá, eu não queria perder o FGTS, né? Aí eu disse, vocês podem liberar meu FGTS, a gente vai liberar para ti, trabalhando demais e tudo. Aí liberaram para mim, aí com esse dinheiro, mais um tempo sabático. Aí tem um tempo sabático. Que ano foi isso, Marcelino? Que ano foi isso? Ixi, Maria. Treze anos, você ficou lá? Treze anos, é isso? Noventa e quatro? Treze anos. Então, noventa e quatro. Noventa e quatro, noventa e um, Eu cheguei em noventa e um, já comecei a trabalhar em noventa e um. Noventa e um, dois mil e um, dois mil e três, é isso mesmo. Por quê? Revista PSSP, CD da Fabiana Cosa, porque eu trabalhava feito um louco numa agência de propaganda. Eles tinham os melhores, ainda tem hoje, as melhores xerxes coloridas. Aquelas xerxes, a primeira vez que eu vi uma xerxes colorida, linda, com os pedaços, dava para fazer livro na própria xerxes, cara. Aí eu dizia, pois bem, eu estou trabalhando feito louco aqui, você não quer ajudar a fazer o CD de uma amiga minha, não? E o CD da Fabiana Cosa, o show da Fabiana, o show do outro amigo, do CD do Mineiro, peça de teatro da minha querida Olivia Araújo, eu ia fazendo aí uma lei da compensação ali, porque era trabalho demais. Mas por que eu estava dizendo isso? Você estava dizendo que era... Quanto tempo você ficou lá? Porque você saiu... Ah, sim. Aí eu lembrei dessa fase, que era 2003, que eu lembrei da revista de SSP, eu saí, eu fui, viajei, fiz essa viagem, esse convite para Bogotá, fui visitar um amigo, querido amigo Jobal, um amigo meu, que mora na Itália, fiquei lá com ele em Milão, fui fazer, aproveitei ali de fazer um sabato, ao mesmo tempo, aí o dinheiro começou a diminuir, eu digo, eu tenho que voltar a fazer... Desculpa, eu tenho que voltar a fazer revisão do texto, mas substituindo outros revisores. Aí chegou um convite, que era para eu trabalhar com o Nizango Anás, numa agência, como revisor, ele estava abrindo uma agência, e eu fui, ele disse, era pouco trabalho, a agência está começando, você não precisa ficar e não ter carteira assinada não, no começo é frila, aí eu gostei, e já fui dizendo, se eu tiver compromisso literário, eu tenho prioridade no compromisso literário, e vou deixando outro revisor no meu lugar, sem problema nenhum. Assim eu fiz, foi quando as oficinas começaram, 2003, 2004, comecei a fazer oficinas, não, comecei por um convite que foi na Feira do Livro de Porto Alegre, aí de lá, uma Feira do Livro, a Bienal do Ceará, a Bienal do Pernambuco, me convidaram para fazer a mesma oficina lá, aí eu comecei a fazer a oficina, aí o trabalho aumentando na agência, aí eu disse, não está dando certo não, mais não, eu vou para uma agência que eu fico só meio período, de nove às duas da tarde, aí, quando eu fui de nove às duas da tarde, que nem mais esse horário eu estava conseguindo ficar, eu fiz a transição tranquila, o que é a transição? Eu tive segurança de atravessar a minha perna para o outro lado, eu já estava seguro de que ali eu poderia continuar, porque tem muito trabalho, e aí as oficinas, textos, aí é isso, até o, aí tem aí, nesse tempo que eu estou, desde 2008, talvez, 2008, desde 2008, só com literatura, porque eu estou lembrando dos primeiros livros, por aí. Eu vou fazer uma pergunta que vai ser um pouco difícil de elaborar, mas você fez a oficina com Raimundo Carreiro, que é, você sempre nos presenteava trazendo ele para a balada, e é uma coisa maravilhosa ouvi-lo, eu já tinha assistido ele no Recife mesmo, na Livra Eco Cultura, um papo incrível, aquela vez que sua mãe quase me jogou do mezanino, você deve lembrar disso, quase me matou, e o Raimundo é incrível. Mãe, mãe, aqui é meu amigo, ela lembra, ela lembra, ela lembra. Aqui, mãe, aqui é o meu amigo Lourenço Guttarelli, muito prazer, já fui empurrando o Guttarelli, porque ela queria falar de ficar com saudade. Ela queria te dar um abraço, ela queria te dar um abraço. Mas o Guttarelli cai lá embaixo. Mas é isso, Marcelino, porque, claro, você já tinha feito uma oficina com um mestre, que é o Raimundo, mas como você desenvolveu a sua oficina? Como foi? Como foi você ter que, de repente, olhar para o seu fazer, para a sua forma? Como dividir isso? Como você foi percebendo o seu trabalho? Eu sei que muito também veio em função de entrevista, em função de você começar a olhar. Fala um pouquinho, por favor. foi por causa dessa antologia, dessas coisas, de inventar projetos, de já ser muito amigo do editor Primo Martins Filho, que é sua amiga até hoje. Eu espero não demorar, eu vou tentar fazer um resumo rápido da história desse livro. Quando eu voltei para a agência de propaganda, depois de ter feito um ano sabato viajando, que foi a agência do Bisangonais, quando eles colocam na minha mesa, porque eu falei que eu queria um computador que era para poder escrever, e quando eles colocaram o Motarelli na minha mesa, o primeiro anúncio de um automóvel para eu revisar, a minha vontade era sair dali assim, fugido, mas eu não podia fazer isso porque o dinheiro estava acabando, era sair dali, assim, fugir dali. Eu digo, mas, rapaz, olha só, porque eu estava andando lúdico, viajando a literatura, quando colocou a porra do da Ford, ou sei lá o quê, para revisar o pneu, texto que ninguém vai ler. Aí eu disse, puta que pariu, aí me deu aquilo lá, aí lá vou eu, computador na frente, já tinha e-mail, um e-mailzinho da agência. Aí, nessas viagens, eu já tinha conhecido, na Feira do Livro de Porto Alegre, Moacir Esclia, eu já tinha ditado com o Manoel de Barros, eu já era amigo do Sérgio Santana, eu já era amigo de muitos escritores e escritoras, eu disse, aquela antologia que eu queria fazer, os 100 menores contos brasileiros do século, porque em 2001 saiu os 100 melhores contos brasileiros do século, que é um livro organizado pelo Ítalo Moricone, e eu sou fissurado por narrativas curtas, microcontos e tal. Aí eu disse, aquela minha ideia de fazer uma brincadeira com o livro do Ítalo Moricone, que eu também havia conhecido, os 100 menores contos brasileiros do século. Vou convidar 100 escritores brasileiros, que a época estavam, a época que alguns já morreram, como Manoel de Barça, Sérgio Santana, João Gilberto Nó, etc., etc. Aí eu convidei 100 escritores brasileiros para escreverem pontos de até 50 letras sem contar o título que fiz eu nesse dia na agência, da porra do anúncio. Eu fui lá e fiz assim, Moacir, escria, querido, tudo bem? Eu tenho cópia desses e-mails todos aqui em casa. Escria, tudo bem? Eu estou com uma ideia, estou organizando uma antologia chamada Sem Menores Contos, etc., 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 e já coloquei o nome do Prínio. E a ateliê editorial está interessada? Está ouvindo também da confiança em um amigo? Está interessada? Você topa? Milô Fernandes, eu tinha estado com Milô Fernandes. Milô, topo. Quando eu vi, no final, no comecinho da tarde, eu já tinha 20 escritores confirmados, escritoras confirmadas. O que fiz eu? O que é que era aquele anúncio da Ford diante de Milô Fernandes, Ligia Favão de Stelis? O que é que era aquela porra daquele Ford? Diante do sonho? Não era nada. Aquilo ali era automático. Ah, vai lá, a roda está boa. É, quatro legs de uma casa. Está lindo. Está lindo. O português está uma beleza para quem compra esse carro caro aí. Resultado. Liguei para o Prínio no mesmo dia, para não ficar uma mentira de se estender esse mais de um dia. Prínio, está acontecendo isso. Você vem comigo, vou. Prínio Martins Filme. Essa antologia dos microcontos, que virou referência nos estudos dos microcontos e tal. Aí me convidaram para fazer uma oficina de microcontos. Eu falei, olha, eu vou fazer uma oficina de concisão, de escrever, de pensar na palavra exata, na poesia. Aí eu fui, eu não tenho muito a didática, eu tenho uma prática no sentido, no sentido de, as pessoas às vezes vão me convidar para fazer uma oficina disso. Qual é a ementa do curso? Eu digo, o que é ementa? É ementa. Que porra de ementa? É ementa. O que é que você vai a cada dia trabalhar? Eu vou conhecer as pessoas. Eu vou dizer o que é que eu vou fazer sem conhecer as pessoas? Eu quero conhecer as pessoas. As pessoas que vão fazer a oficina. Então, eu vou dividindo as problemáticas, me juntando nas questões todas com as pessoas, conhecendo cada um e cada uma, de onde vem, onde nasceu, e vou trabalhando conforme as minhas leituras e as minhas, enfim, vivências, impossibilidades também, compartilhando as impossibilidades. É assim que eu coordeno as minhas oficinas até hoje. Mas isso foi se intensificando porque você sabe, meu caré, a gente coordenando a oficina, a gente aprende muito, não é a ensina. O fato de pensar sobre vai fazendo com que a gente comece, de fato, a verificar, a pensar mais sobre aquela técnica que você usou, a técnica que aquele autor usou, que aquela autora usou. Isso vai nos enriquecendo demais. Formulagem do pensamento nos ensina muito. Eu já testemunhei, você é muito crítico e muito cuidadoso e muito generoso nas leituras. e você fala o que precisa ser dito com muita delicadeza. Isso é muito importante também. O que faço, Muta, e não estou dizendo que é fórmula, não, eu afasto o sistema literário da pessoa. Se a pessoa deixar o sistema literário, quer o que você quer dizer. E esse é um inferno, um lugar comum, um clichê, sussurrou baixinho ao meu ouvido. Eu digo, a pessoa está fazendo a história na história da mãe, da mãe, é ligado a uma autoficção. É uma autoficção. Minha mãe chegou e sussurrou baixinho ao meu ouvido. Eu digo, venha cá, a sua mãe sussurrou baixinho ao seu ouvido? Aí a pessoa para assim, como que sua mãe... Porque minha mãe, e é mesmo, eu digo, eu trago para mim mesmo, minha mãe, minha mãe, Maria do Carmo Freire, dona Carminha, que você conheceu, você quase mata o mutarelo, der um bando do mutarelo lá do negócio. Minha mãe nunca sussurrou, não sabe nem o que é sussurrar, sussurrou. Minha mãe cuspia, pô. Minha mãe cuspia. Minha mãe tinha urgência nas coisas. Aí sussurrou ao meu ouvido, isso é um lugar comum. Primeiro, quem sussurra, sussurra baixinho. E ao ouvido, é que tem que sussurrar. Porque se sussurrar longe, ninguém vai ouvir. Aí, ó, eu vou fazer a oficina desse jeito, eu começo a me reclamar. Porque eu digo, o sistema literário está querendo o que você quer dizer. O sistema literário, você diz que um personagem sussurrou baixinho ao ouvido da outra, e você não pensa que aquela pessoa vai sussurrar mesmo. Vai encher os olhos de lágrimas e respirar fundo. Joana olhou fixamente para o Jorge, olhou fixamente para o Jorge, olhou fixamente para o Jorge, encheu os olhos de lágrimas e respirou fundo. Não tem condição de fazer tudo. E espante esse sistema literário, porque não é ele que vai dizer o que minha mãe fala. Não é. Aí, ó, ouvido, aí eu falo isso, e às vezes eu digo, você viu como você é bem-humorada? A pessoa diz bem-humorada, você é boa em diálogo. Eu sou boa em diálogo, é boa em diálogo. Ah, eu sou boa em diálogo. Aí vai ler teatro, quando vê, está escrevendo o roteiro, está percebendo o que eu acho quando você fala que eu falo com cuidado, eu falo o que tem que falar, mas valorizo sempre o que cada um vai trazer para o debate, o que cada um vai trazer da sua palavra, do seu jeito que está na página. E o que eu fico aperreado é com isso, com o sistema literário que vai deixando a gente parar texto para ficar dizendo o que o personagem está fazendo, retrucou, respondeu. Que dia é hoje? Perguntou ele. Porra, não já está a interrogação lá? Que dia é hoje? Perguntou ele. É sábado, respondeu ela. Não, não é sábado, não, é segunda, retrucou imediatamente. Porra, quem retrucou, respondeu, perguntou, eu já tenho as interrogações, eu já tenho as coisas lá. É uma ilusão da escrita que está, que está em uma academia, que está em uma escola opressora que em algum momento disse que ninguém sabe escrever. Então, só quem sabe escrever é quem está na academia e sabe usar a gramática. Aí, a gramática só sabe escrever quem sabe da gramática. Então, a porra da Academia Brasileira de Leito estava cheia de escritores extraordinários, porque todos estão com a gramática em dia ali. E não é o caso. As exceções é que escreve na Academia Brasileira de Leito. As exceções não é a regra. Onde você guarda o seu prêmio Jabuti? O meu prêmio Jabuti está lá na mercearia. O meu prêmio está na mercearia. Mas você esqueceu na mesa? Você estava bem antes do Chicabon? Não, o Chicabon! Que saudade do Chicabon! Quando o Marcelino, só fazer o parênteses para eles participarem, quando o Marcelino ia entrar em coma, ele vinha com o Chicabon, ele vinha tomando o Chicabon para dar uma glicose. E era glicose, bêbado na mercearia lavar um Chicabon para a glicose. Olha só, quando eu ganhei o prêmio Jabuti, que eu não achava que ia ganhar de jeito nenhum, de jeito nenhum, é uma coisa de sempre sair a lista do Jabuti. Eu, na época, eu tinha um blog que era muito lido, na época, na época de blog, chamava Herodito, era exatamente o meu livro. Aí, eu não sei o que aconteceu com o prêmio Jabuti, aí eu falei assim, nossa, o prêmio Jabuti está parecendo um prêmio Jaburu, cada coisa que ganha, aí saiu na folha, porque as pessoas viram o blog, o Marcelino falou o prêmio Jabuti, o prêmio Jabuti, aí passou um tempo, aí eu escrevi, eu publiquei, escrevi, publiquei Contos Negredos, aí saiu a lista dos, que já era pela Editora Record, quando eu fui convidado para publicar lá pela Editora Record, já não era mais ateliê editorial. Aí saiu a lista dos dez, tinha a lista dos dez na lista, estava o meu livro lá. Aí eu falei, imagina, isso aí é só para constar, dizer que está sendo, está pegando alguém que era a ideia, era que era uma geração que estava vindo com muita força, e é mesmo, eu não estou dizendo que é a geração que está com muita força, era isso mesmo, dizia, coloca ali, e ali faz, tem os consagrados, põe ali, está feita ali uma lista múltipla, e boa tarde. Aí, depois é que saiu os três, saia a lista, aí depois saia anunciado o primeiro, o segundo, o terceiro lugar. Eu tirei em primeiro lugar, livro, o melhor livro do ano, do Jabuti daquele ano. Aí eu disse, eu ganhei. Aí eu disse, ah, mas eu vou fazer um discurso bonito lá. Não teve discurso. Eles entregavam, era uma fila para você passar, pegavam o Jabuti, faziam muito obrigado, e saía. Ele disse, pois eu vou fazer. Já tinha marcado a solenidade de entrega do Jabuti na mercearia, o bar do Chicagou e da Bebedeira. Aí estavam me esperando, Ivan Arruda Leite, todos os amigos, a Choca. Aí eu fui, entreguei para o bar o Jabuti. O Jabuti está lá na mercearia São Pedro. Se a mercearia São Pedro, a gente estiver lá, porque do jeito que as coisas estão, não sei mais. Nem a gente sabe se está vivo, porque eu vou lhe dizer uma coisa, eu não vejo mais ninguém. Jorge tem quase dois anos, o Tarélio tem dois anos quase, porque a gente só se vê assim nesse negócio aqui. E a gente tinha nosso almoço semanal, que durou um tempo bonito. Um almoço semanal, inclusive, com as caminhadas excelentes, você, Jorge e eu. Ele comprava calça, tinha que parar para comprar uma calça, às vezes, porque tinha umas emergências. Eu e o Buta, a gente tem umas histórias de... A gente tem umas histórias de... Como é que chama? Loja de roupa, não é, Buta? Temos a Buta. Temos a Buta. E também com o Móvel Maltês. Temos. Marcelino, nós vamos falar ainda do Ossos do Ofídio, que é importante falar, mas eu tinha uma outra pergunta que eu não vou perder aqui. Você já perdi, não é? Jorge, tem alguma pergunta do YouTube? Enquanto eu pergunto a minha que estava no gatilho aqui, que eu anotei tanta coisa. Ah, já sei, já sei. Tem saudades. Você vai fazer? Não, não. Vamos alguma do YouTube e depois eu faço. Eu já localizei o que é. Saudades da loja Hering, né? A gente já recebeu um merchandising aí do Chicabon, da Hering, do Eric, do Chicabon, Pepsi. Pepsi. Tem aqui do Patrick José. Você falou do Jabuti, que você batia de frente com a política do Jabuti. Ele pergunta para você poesia e política se misturam? Ora, escrever poesia é um ato político. Ser poeta é um ato político. Ser artista é um ato político. Todos os artistas, comunistas, não é? Comunistas, artistas, poetas. Fazer poesia. Fazer um texto que vale muito mais pelo que não está escrito é um ato político. A pessoa vai escrever um texto sem se comprometer com esse texto? Eu não estou falando da linguagem conflitada. Estou falando de um texto que passa dentro do seu corpo. O meu corpo está contaminado por um tempo doente. Eu sou um escritor do meu tempo. Eu vou estar escrevendo o quê? comendo croissant e achando que não. Eu escrevo. Eu já falei que eu escrevo para mim, não escrevo tudo. É um ato político. Não tem como separar. Poesia é um ato político. Poeta é político. O Federico Garcia Loca levou um tiro no cu pelas escolhas que ele fez. Pelas escolhas que ele fez. Era um poeta, pianista e dramaturgo. Toda vez que olho para a foto do Federico Garcia Loca que eu li quando era jovem, que me educou demais, todas as escrituras aqui me educaram demais para a desorganização e para a deseducação e para a desobediência, porque foram políticos e defenderam a humanidade das coisas que fizeram. Não tem como separar isso, não. E agora, então, porra, a nossa arma é a gente fazer a balada literária dessas coisas para resistir. Então, eu acho que é isso para mim. Perguntar da balada também, porque você insiste tanto e continua fazendo todo ano, mas eu queria saber como é para você ficar em solo firme, porque você é a pessoa que tem mais milhagem que eu conheço na vida, você não parava de viajar. Como é ficar todo esse tempo nesse apartamento assimétrico que você mora que eu fico tonto, que não tem uma parede que bate com a outra, um negócio tudo angulado? Como é isso, Marcelino? E fala, já aproveita, emenda, o Marcelino tinha uma coleção de pinguins, desses pinguins de geladeira, que ficava em cima do fogão, ele não tinha nem gás, ele não tinha micro-ondas, ele era tudo, não tinha iFood, ele descia e comia. Como você está fazendo para sobreviver? O que você come, Marcelino? É verdade que você aprendeu a fazer feijão? E como é não viajar? Minha mãe, olha, eu vou lhe dizer uma coisa, 14 gestações, 9 filhos, 9 filhos, 8 homens e uma mulher, 8 homens e uma mulher. Todo dia, café da manhã, almoço e jantar. que trabalheira da porra, que trabalheira infinita. Meu pai fazia o que nesse tempo? Ele já ficava sentado naquela poltrona que você fala? Não, meu pai era, meu pai era, era, era trabalhador. Meu pai trabalhava com as cereais e depois, quando veio morar no Recife, ele disse, eu vou continuar trabalhando com comércio. Aí, para não ficar só, só aposentado, aí ele foi abrir um quiosque, também um quiosque, mas era para vender bala para as crianças, assim, da rua, bala, e não vendia bebida, não, vendia refrigerante, bala, era isso que meu pai fazia. Aí, depois, nem isso pôde fazer mais, foi ficar descansando, foi essa a vida do meu pai. Da minha mãe, aquela coisa, uma mulher que nasceu, ela teve, quando a minha mãe nasceu, ela estava, quando eu nasci, quando eu nasci, minha mãe estava com 48 anos, ela teve 14 gestações, eu sou caçula, e só nove sobreviveram, só nove não, estou dizendo, só nove para os 15, mas são nove. Então, quando a gente foi morar, o que eu lembro mais é do Recife, que é de 18 anos em diante, cozinhar para todo mundo, aí, aquele aperreio, porque não tinha, não tinha carne naquele dia, o que é que vai fazer? Aí, aquele aperreio, na minha mãe, meu Deus do céu, o que vai fazer? Conhecer, por quê? muito filho para estudar, para estudar, para vestir, para calçar, os filhos todos morando, e Água Fria, bairro do Recife, bairro da periferia do Recife, já quase rolando com Olinda. Então, esse movimento da comida, da casa, de toda essa comida, esse negócio, esse aperreio, que era um aperreio, cozinhar, o que, às vezes, não tinha o que cozinhar. Então, talvez, quando eu chego em São Paulo, eu não sei cozinhar, mas, quando eu chego em São Paulo, fui trabalhar agência de propaganda. O que é que acontece? Agência de propaganda até de manhã, vira noite. Então, aí eles davam o almoço e ficava para jantar. Almoço, jantar, almoço, jantar, já tinha dobrado aquele, como é que chama? Vale refeição? Ah, tudo bem. Quando eu fui viajar pela literatura, já com os meus compromissos, eu parava pouquíssimo em casa. Eu parava pouquíssimo em casa. Viaja por isso que você falou. Viaja para cá. Vai para cá. Essas oficinas que aconteciam aqui, vai para Brasília. Vai para onde? Quanto um canto? Quanto para outro? Eu não parava nesta casa aqui. Eu fui descobrindo a pandemia, eu digo que talheres bonitos eu tenho. Eu digo que a minha casa, a casa comigo, a casa comigo, a casa azul comigo. Os livros, sim, eu sempre estava envolvido com livros, mas fui descobrindo livros que eu nem lembrava que tinha, livros que eu comprei, quando era adolescente, com o salário de office boy. E o fogão, que já tinha aqui, era um fogão que eu não usava. Resultado, era botijão de gás, o botijão secou, não sei como o botijão seca sem ser usado, mas isso acontece. E ficou ali. Eu digo, eu vou mexer no fundo do botijão, se eu não parava. Aí veio a pandemia, olha que coisa doida. Aí eu diguei que agora, mas já tinha gás encanado. Aí eu falei, fui ligar, eles ligaram o gás. Só que o fogão, o fogão, desde que eu cheguei aqui mesmo, lá do Recife, eu gostava de pinguim. Eu acho bonito o pinguim, de cima da geladeira. Deve ser mania de sertanejo que nunca viu frio, aí coloca um pinguim. Aí eu disse, quando eu vim morar em São Paulo, já nas kitnets, onde eu fui morar, eu disse, em vez de um pinguim, eu vou colocar a família. Aí eu pus a família do pinguim. Aí todo amigo e amiga que chegavam em casa diziam, você gosta de pinguim, né? Aí traziam o pinguim. Ou seja, a coleção não é minha, é o povo que não tem criatividade para me dar presente, é começar a me dar pinguim, pinguim, pinguim. Desculpa, eu te dei uns dois, Marcelino, desculpa. Desculpa. Ah, mas eu tenho o seu de plano. E onde estão os pinguim agora, Marcelino? Então, era o que eu queria dizer. Por favor. Quando eu encontro pinguim, eu compro também, porque me dá sorte. Aí eu tenho o pinguim do barco, mas tenho tudo que é pinguim. Aí tirei do fogão, tirei aqui, suspendi, os pinguim estão todos ali em cima, assim, tem uns aqui por baixo. Aí fui, tem até no banheiro, pinguim. Mas estou usando aqui, faço o arroz, faço arroz, faço feijão, não faço não, que eu não sei fazer, demora muito para cozinhar e eu não vou usar a panela de pressão, sou maluco. Pelo trauma também de panela de pressão, as três que estudiam em casa, ei, meu filho, onde estão meus filhos? Meus filhos, Jesus, essa panela de pressão matou três. eu não vou usar trauma de cozinha e trauma de duas únicas mulheres. Eu não vou fazer aqui, como é que chama, média, não. Mas eu era, sempre fui alguém mais compreensivo, alguém que chegava junto, que, embora fosse muito preguiçoso, mas queria saber de que forma que eu podia ajudar, mesmo que fosse para resolver um problema, escrever carta da casa, o que que fosse. mas, assim, eram cenas de uma família grande, uma família que só teve uma mulher, uma irmã, então, era aquela coisa, a mãe e a irmã e a homarada toda coçando os ovos, acho que em televisão, e a exceção do meu pai, que me ajudava, meu pai ajudava, e eu via na mesa, eu via na mesa, galinha de novo, eu via, isso me doía profundamente, porque doía na minha mãe, era muito ruim, e eu já estava cercado de livre, já estava sabendo o que é acordar transformado num excepe monstruoso, como é que se faz uma coisa dessa? Galinha de novo, é galinha de novo, se não quiser comer, é omelete, se não quiser, vai comer em outro lugar, mas era uma dor que a minha mãe sentia, galinha de novo, foi o que ela conseguiu, quando a minha mãe estava muito aperreada, que não tinha ali a mistura daquele dia, eu via, ela riria, meu Deus do céu, o que que eu não fazia? O menino vão sair, o Manuel vai trabalhar, ou não tem, agora você quer uma galinha boa, não tem uma galinha boa, não tem uma galinha boa, não tem aquela agonia, aí de repente fazia um silêncio na casa, na tarefa, ela pegava o chinelo dela e sumia, ela tinha, a minha mãe tinha um tempo muito curto para resolver a questão da galinha, era o que? Pedir para o açougueiro, era uma mulher que era muito querida, então ela ia pendurando ali a conta onde ela fosse, e voltava com a porra da galinha para um irmão dizer a galinha de novo e aí empurrar o prazo, eu ficava ali, eu escrevo para me ligar dessas coisas aí, eu escrevo para me ligar dessas coisas aí. Marcelino, você sabe Totonha de Cor? Eu sei de Cor. porque pode ter gente aqui que nunca te ouviu, nunca te leu, você podia falar Totonha que eu adoro? Eu fui para a Setânia uma vez, eu nasci em Setânia, saí com três anos de idade lá, aí depois fui adolescente e tal, e tem uma tia que morou sempre em Setânia, que era a tia Toninha, ela não era Totonha, incrível, tive um contato muito pequeno, mas era um contato de uma mulher muito assim, positiva, muito firme, e ela não queria aprender a ler de jeito nenhum. O que era aprender a ler? Era mais velha fazer assim, o que era aprender? Porque tem uma coisa, do gesto alto, o que era aprender? Capim sabe ler? Eu ficava com essas coisas, quando eu comecei a escrever, o primeiro texto que eu escrevi, na verdade, nessa ladalhinha, gritando com a minha mãe, rezando, é o Muribeca, que foi o conto que o João Alexandre me ouviu, que tinha já esse registro, que é um, Muribeca é também uma fala, que eu sei que eu estou falando com a minha mãe, eu estou conversando com ela, com a minha tia, eu estou me vingando, eu estou rezando, ela múria, minha mãe rezando de noite, aquela coisa, aquela dor, aquele negócio, aquele drama, sabe? Aí, a primeira é, eu não vou dizer todo, mas é só para dizer de onde vem, é, lixo, lixo serve para tudo, a gente encontra a mobília da casa, cadeira para com os prédios e ajeitar, sentar, lixo para poder ter sofá, costurar, cama, colchão, até televisão, é a vida da gente, o lixão, porque agora querem tirar a vida da gente? O que é que eu vou dizer para as crianças que não tem mais brinquedo, que acabou o calçado, não tem mais história, livro, desenho, e o meu marido vai fazer nada? É a ladainha da minha mãe, que me trabalha, e agulhada. A da Totonha que você me pediu, é a minha tia, que não queria aprender a ler e dizer que não, foi escrito depois. Aí eu vou dizer a Totonha. Uma frase dela, e depois eu fui inventando outras frases, outras coisas que ela não falava, mas vou seguindo no grito. Capim sabe ler, escrever, já viu cachorro letrado, científico? Ah, já viu juízo de valor, em que? Eu não quero aprender, dispensa. Deixa para a gente que é moço, gente que ainda tem vontade de doutorar, de falar bonito, de salvar a vida de pobre. O pobre só precisa ser pobre, e mais nada precisa. Deixou aqui no meu canto, estou bem, na boca do fogão, não é que fico, já viu fogo, e atrás de sílaba, o governo me deu o dinheiro da feira, o dente, o prisione, dente, e o vale doce, e o vale linguiça. Eu quero ser bem ignorante, aprender com o vento, está me entendendo? Termente como um mosquito, olha ali, na bosta ali da cabrita, ninguém respeita mais a bosta do que eu, a química. Tem coisa mais bonita, a geografia do rio mesmo seco, mesmo esculhambado, o risco da poeira, o tó da água, o que é que eu vou fazer com essa cartilha, número, número, só para o prefeito dizer que valeu apenas esforço, tem esforço, mais esforço que não esforço, todo dia há tanto tempo desse esquecimento, acordando com o sol, tem melhor de abar, soletrar se a chuva vem, se não vem, morrer já sei, comer também, de vez em quando ir atrás de pré-á, caruá, roer osso de tatum, adivinhar quando a coceira, é só uma coceira, não uma doença, tenha santa paciência, será que eu preciso mesmo que arranchear meu nome só para a mocinha aí ficar contente? Contando a professora, que valia ter meu nome numa folha de papel? Me digam honestamente, coisa mais sem vida, é um nome assim sem gente, quem está atrás do nome em conta? No papel, eu sou menos ninguém do que aqui no Vale do Jequitinhonha, pelo menos aqui todo mundo me conhece, me chama, apelida, vem me chamar de Totonha, 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 quase não mudo de roupa, quase não mudo de lugar, eu sou sempre a mesma pessoa que voa, para mim a melhor sabedoria é olhar na cara da pessoa, no focinho de quem for, eu não tenho medo de linguagem superior, Deus que me ensinou, eu só quero que me deixe sozinha, eu e a minha língua que só passarinho, entende, 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 não preciso ler, moça, o prefeito que aprenda, o doutor, o presidente é que precisa saber, meu, que assim dou, eu é que não vou baixar minha cabeça para escrever, não vou, Obrigado, que lindo, que lindo, obrigado. Assim eu ressuscito, a teia Totonha, é isso. Você continua um homossexual não praticante? Na quarentena, então, meu amor, aí é que vai, quando eu vou praticar como? Só sou com os pinguins, tem uns que ficam olhando para mim ali também, tanto tempo, tanto tempo ali na cozinha, aí olha, rola uma coisa ali, um negócio, mas eles têm uma frieza assim, que eu não... Você foi tirado do fogão, é isso que dá, Marcelino. Essa coisa do homossexual não praticante está no meu Twitter, aliás, eu nunca mais usei o Twitter, eu não lembro mais como é a minha senha, não sei mais o que acontece no universo do Twitter, depois você me fala. Primeira vez que eu li isso, foi aquela revista incrível lá do Recife, como chama aquela revista? Continente, Continente, que saiu uma... É porque exatamente, eu dizia que era homossexual não praticante, porque tem uma coisa da prática, o homossexual tem que ficar o tempo inteiro em prática, praticando, 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 eu digo, eu sou homossexual não praticante, que aí o que acontece? Então, o praticante, eu sou homossexual, mas eu não preciso ir para a igreja para dizer que sou homossexual, eu sou homossexual não praticante, você entende assim, eu sou um católico não praticante, aí eu digo, eu tenho muita fé, significa que eu tenho muita fé na homossexualidade, eu tenho muita fé na alegria, aí eu brincava que eu não fazia isso, essa história, que está até num texto meu, depois que eu fiz, que se chama A Volta de Carmen Miranda, também foi muito encenado pelo teatro. Aliás, eu escrevi pensando em teatro também, tem que dizer isso. E você tem... A Vingança e o Teatro, eu adoro, está ali o Euler, olha ali, dramaturgo, querido, parceiro, teatro, amo o teatro, amo, amo, amo. Eu já vi, inclusive, já vi Rassif, já vi encenações... Você viu Rassif, encenação extraordinária do coletivo para o teatro. linda. Mas você já escreveu para teatro mesmo, Marcelino? Já fez dramaturgia? Eu comecei escrevendo para teatro, mas eu comecei escrevendo para teatro muito jovem, aí descobri que não tinha muita carpintaria, eu não tenho carpintaria. O que é a carpintaria? entrou um personagem, saiu o personagem, viu, Euler? Aí, aquele personagem estava demorando muito a falar, aí, às vezes, eu colocava quatro personagens na sala, eu não sabia mais o que aquilo ia falar, eu morro, aí eu diguei do outro, aí eu não inferno. E eu não tinha, eu não sei juntar as cenas, eu não sei pensar a cena viva, eu sei pensar a palavra, eu acho que as minhas palavras vão fazendo as pontes cenográficas, mas eu ficar pensando, aí eu tenho um desespero. Embora, já tenha sido convidado para fazer uma dramaturgia original, fiz, agora mesmo, é uma peça pequena, mas é a pedido da minha atriz maravilhosa, amiga, querida, Marona Costa, que ela interpreta um ponto meu há muitos anos, chamado da Paz, exatamente do grupo Clariô de Teatro, um grupo aqui de Itabuã da Serra, que monta há mais de 10 anos o espetáculo hospital da gente. Eu vi também isso aí, vi também isso aí, não é bom nada. A Marona pediu um texto recentemente, eu troquei esse texto com ela, tem um grupo do Rio de Janeiro também, dois atores de lá, que eu trabalhei a dramaturgia nessa pandemia, eu me aproximei muito do teatro nessa pandemia, porque uns grupos a gente fez uns processos assim, e eu escrevi um espetáculo que está sendo dirigido pela Elisa Lucinda, lá no Rio, dois atores de lá, e tem dois atores que são do Rio de Janeiro, mas estão em São Paulo, que eu acabei de escrever uma ideia de um romance, que eu estava escrevendo, esse romance a gente está escrevendo, e ele virou primeiro peça de teatro, e depois eu vou terminar o romance. Ele tem, eu escrevi a estrutura toda da peça, eles estão ajudando na dramaturgia, ele se chama Escalavra, é o nome do espetáculo que vai estrear, que eles ganharam apoio já e tudo, mas eles estão pensando na dramaturgia, eu já falei para eles, eu vou entregar para vocês o primeiro esboço, como se eu estivesse querendo um romance, um conto longo, e vocês vão trabalhando essa dramaturgia. É o Emílio de Mello, que é o diretor, que está trabalhando essa dramaturgia com os dois atores. Eu vou passar para alguma pergunta, se tiver, mas antes eu preciso amarrar, porque justamente eu ia perguntar do seu romance, ia amarrar um pouco isso do que você falou, inclusive, da dramaturgia, quando você estava escrevendo Nossos Ossos, que eu sabia que você estava escrevendo um romance, eu tinha muito medo de ler, porque eu adoro a sua literatura, mas sua literatura sempre foi de um fôlego mais curto, eu tinha medo de pegar um romance e não dar conta, e é lindo, e ainda recebo uma homenagem muito bonita, que tem um personagem com um nome lindo lá. O Uta, a Fargo. Não, é isso, eu fiquei, eu amo Nossos Ossos, que é esse o seu primeiro romance, e eu achei também a partir daí que você ia ficar agora querendo ir, só para romance, e você entrou meio na sequência de um novo romance, e a gente nunca mais conversou, eu não sabia como estava, eu ia perguntar. Eu tenho dois romances, eu tenho para dizer três. Eu falo também um pouquinho, já que é uma oficina e tudo, como foi essa mudança de fôlego, como foi sair dos contos, dos micro-contos e encarar um romance? Ontem, ontem eu estava em um encontro bússola que tem dentro da plataforma navega, que tem uma oficina lá, e esse era ao vivo, uma discussão ao vivo era sobre o gênero romance, e ontem a gente recebeu a Maria Valéria Rezende, amada escritora, santista que mora na Paraíba, e era sobre romance, e entre outras coisas, eu citei uma frase da sua conversa com o Paulo Scott, que você disse em algum momento que escrever é cavar um buraco fundo, e que você, como escreve romances, então, eu devia escrever, o Butarelli disse que é escrever aquele, como escrever um buraco fundo e com as próprias mãos, escrever, escrever não, desculpa, cavar um buraco fundo com as próprias mãos, e foi um pouco essa sensação de sair do conto, porque o conto, eu escrevi às cegas, eu tenho essa coisa do improviso, a primeira frase vai para a outra, capim sabe ler, escrever, já viu cachorro letrado, científico, já estou esperando mais rima, rima não chamo de rima, não, chamo de ima, poeta não escreve com rima, é com ima, então, quando eu digo capim sabe ler, escrever, já viu cachorro letrado, científico, já viu juiz de valor, em quê? não quer aprender, dispensa, entende? Aí, mobilizar isso durante um romance, cento e tantas páginas, era preciso muito ouvido, eu não estava fazendo mais um rock and roll, nem um rapente, nem um rap, eu estava fazendo uma orquestra de câmara, então, eu queria chegar ao romance às cegas, aí eu fui lá e comecei a escrever às cegas a partir da primeira frase, que eu já tinha, que era o meu boy morreu, o meu boy morreu, o meu boy morreu, o que será de mim, o meu boy morreu, aí, comecei, chegava na página 70, eu não sabia mais para onde ir, porque eu estava já cansado dos sonhos, era muito instrumento para administrar, aí eu me perdi, me perdi, aí eu disse, eu tenho que fazer algo que eu nunca fiz nos meus contos, um roteirinho, aí eu fiz um esqueleto para os nossos ossos, eu digo, qual é a história, eu não sabia muito bem até onde ia a história, você vai ter que saber, então, eu passei um dia dizendo, aqui ele morre, aqui o dramaturgo vai atrás do corpo dele, no MNL, aqui o corpo é resgatado, e fazendo, mesmo que em um momento ou outro eu não seguisse esse roteirinho, me ajudou muito, e eu estava contando ontem, até por isso que eu peguei isso aqui, porque eu estava com isso aqui comigo, essa daqui é uma das, uma das primeiras versões dos nossos ossos, eu sempre procuro encadernar, e aí já estou brincando de oficina aqui, porque eu digo assim, quando eu faço um romance e eu sei que eu fiz, que eu fiz ali uma primeira versão, aí eu pego pendrive, técnica pendrive, pendrive, não imprimo aqui em casa, eu vou para uma gráfica dessas boas que tem aí, em qualquer esquina hoje tem, mando, entrego o pendrive e fico olhando a máquina, cuspi aquele original, digo, olha ali, Água Viva saindo ali na Clarice do Especto, olha que coisa linda, eu me sinto Clarice do Especto, digo, olha as Malins, a Manovara cuspindo ali, olha a Ana Maria Gonçalves, esse é um defeito de cor, olha ali, só o primeiro capítulo, porque a Ana Maria Gonçalves são mil páginas extraordinárias, mas ela tem uma história ótima, porque ela foi entregar o original dela, eram cachos e mais cachos de impressão do livro dela, porque mil páginas, quantas páginas são impressas, então, aí eu faço esse movimento, para sentir que eu terminei alguma coisa, que eu enclausurei um negócio, que isso aqui não vai escapar mais, aí guardo, isso aqui é um dos primeiros, guardei isso aqui, aí procurei uma imagem, parecia com personagem, uma fotografia, mas não ia usar a fotografia, era para ter uma impressão de que a coisa estava caminhando, uma ilusão, uma ambição, se chamava só o pó, não era nossos ossos. Eu lembro quando era. Aí o que é que eu fiz? Imprimo, esqueço, aí uns 15 dias depois, não vou viajar, não atendo o telefone, vou ler, em algum lugar que eu costumo ler livro, pode ser aqui em casa, pode ser num café, ali na esquina, no boteco, aí eu li, porque tinha muita coisa que eu não lembrava, eu li, terminei de ler essa versão, e vieram outras, terminei, não me emocionou, não me emocionou, eu disse, se não me emocionou, não vai me emocionar ninguém, não me emocionou, não causou surpresa nenhuma, o livro estava muito dono de si, não havia um mistério, porque eu acho que esses escritores todos, os amados Lourenço, seus livros, não são, não representam a completude de nada, o que fica dos livros do Muta, é o que a gente completa, e fica sobretudo, perpétuo, fica perpétuo o mistério, para ele mesmo, também, aí eu estava muito, ali, e eu disse, não me emocionou, aí fiquei doente, no outro dia, eu faço a mesma coisa, que eu faço em qualquer situação, eu digo, se você não gostou, e não se emocionou, qual é o problema? eu digo, eu digo, é um poeta, aquilo, aí eu digo, não é um poeta, aí eu trazia sempre a história para próximo de mim, eu digo, é um homem de teatro, ele é um dramaturgo, nossa, quando eu disse isso, que ele era um dramaturgo, sempre o meu corpo quis aquilo, até hoje eu sinto saudade da coxia do teatro, eu fiz teatro dos 9 aos 19 anos, eu participei de festival, eu ia dos estivais, eu viajava com um grupo pelo interior do Pernambuco, eu vivia Nova Jerusalém, o que vocês pensaram, dos 9 aos 19 anos, aí eu liguei o mundo de teatro, aí eu lembrei da minha professora, isso acaba o tanto, já falecida, eu digo, é para ela, é ela, é o Rubem Rocha Filho, pensava nos mestres da vida da gente, aí fui fazer tudo de novo, não é, Muta? Fazer de novo, porque se era, não dar um poeta com o dramaturgo, aí... Aí vem a pergunta justamente do cara que falou que é preguiçoso, que toma suco de maracujá e tal, como é que um preguiçoso percebe que tem um narrador errado e tem que reescrever aquilo, como que um preguiçoso faz isso? Mas isso aqui leva um tempo que eu creio que, inclusive, era meu primeiro romance, aliás, aliás, eu vou ser sincero, eu sou muito preguiçoso mesmo, eu gosto de dormir e toda vez que eu acordo, eu já falei isso várias vezes, toda vez que eu acordo, eu digo, de novo, de novo isso aqui, de novo, eu não fui... Quem me chamou para cá? Quem me chamou? De novo? Aí eu fico naquela preguiça, adiando a vida, mas quando eu acordo, levanto, acordo não, acordo, digo isso, quando eu levanto, aí eu vou para a briga, se é para estar aqui, então vamos lutar, vamos brigar. Aí, tenho preguiça também quando vou escrever luta, eu deixo, sempre deixo para a última hora. Aí, quando eu achava que esta missão estava cumprida, digamos ali, ela não me emocionou, eu digo, se não me emocionou, com que garantia eu vou entregar? Não é que eu esteja certo, tenha sido ficado maravilhoso, mas eu não estou comprometido com isso que está aqui, eu estou entregando uma coisa que não está em mim? Qualquer livro, o livro de vocês, é um outro órgão, corpo-corpo, que a gente cria para a extensão do nosso grito, extensão do nosso abraço. Você pegar uma cantora, uma grande cantora, quando está cantando, o seu repétuo, uma grande cantora ali, Regina, aquela voz é um outro órgão do corpo dela, que amplia a voz dela, pelas dores dela e as saudades dela, aquilo sai e a extensão. Nina Simone, aquilo não é um piano, aquela voz não é uma voz, é um outro corpo que ela criou para aumentar a sua indignação e a sua voz de alcance. Como é que eu vou entregar uma coisa que minimamente não está comprometida com nada, isso aqui é alguma coisa que você tem que entregar como extensão do teu corpo. Aí, quando eu digo que não me emociona, é por causa disso. Aí fui fazer o dramaturgo, fiz, 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 fiz a mesma coisa, fui ler, me emocionou. Aí me emocionou, eu disse, agora eu vou reescrever. Aí tem que reescrever. Aí eu vou ler, vou ler o texto todo, eu leio o texto todo em voz alta, depois eu leio o texto todo, rezando o texto. Vocês podem rezar, vocês podem batucar, vocês podem usar as frequências budistas. Por quê? Porque quando eu começo a rezar, eu descubro se a frase está longa, se está curta. Eu diria, está aqui, enterrou. Enterrou. Enterrou, isso aqui, aí eu marco, aí fico lá rezando o texto. Eu conto, acontece a mesma coisa. Aí, quando eu senti que estava por aí, eu digo, dá para entregar. Não estou dizendo que está perfeito, está sempre incompleto, mas entreguei algo que sinto que estou ali, que aquilo ali é uma extensão de alguma parte de mim. Muito lindo. Marcelino, eu posso fazer uma pergunta? Pode, sim, Daniel Rodrigues. Marcelino, em muitos momentos, os seus contos podem ser lidos como poemas. eu queria, você já falou que durante, para desenvolver o seu texto, você faz o esqueleto, principalmente quando é textos mais longos, mas como você sabe o momento certo de fechar a história? E outro ponto, em que momento você decidiu, já é hora de eu fazer a transição do poema para o romance? você falou, não, agora eu já fiz a questão, não dos poemas, dos contos, eu já fiz muitos contos, agora eu vou fazer essa transição. Que momento você decidiu? Falou, não, agora é a hora de fazer a transição para o romance. Daniel, eu queria muito, eu queria muito até hoje, que na verdade eu quero, no fundo do fundo, sempre quis ser poeta. Eu queria dizer assim, eu sou poeta. Eu não consigo afirmar isso, eu não consigo. Aí eu percebi que eu sendo poeta, dizendo que eu sou poeta, o que eu escrevia tinha uma espécie de modulação, outras exigências que eu não alcançaria nesses poetas que a gente lê, porque um poeta ele não publica um livro, ele nasce com aquele livro. Se o meu livro fosse um livro de poesia, ele seria um livro de poesia, ele não estaria nascendo com ele. Aí eu fui para os contos, mas não chamo de contos, todos os meus livros eu chamo cantos, ladainhas, ciranda, cirandinhas. Aí eu coloco tudo lá, Daniel. Eu coloco oração. Por que eu não posso começar o meu livro de contos rezando? Por que eu não posso colocar uma batuque? Então, eu parto disso aí. Eu fui fazer esse livro aqui, eu fui fazer o livro Racife, Maquiarrebenta, que tem participação do nosso amado Manu, com as ilustrações. Eu só estou dizendo porque eu fui mexer na questão da água aí. E a Bete, quando eu cheguei em São Paulo, não falou para o seu filho de Iemanjá e que eu amo? Então, eu vou pedir licença para Iemanjá. Então, antes de começar qualquer coisa, a oferenda não é essa perna do sofá, essa marca de pneu, esse óleo, esse breu, peixes entrulhados, assassinados, minha rainha. Não são oferenda essas latas e caixas, esses restos de navio, baleias encalhadas, pinguins, tupiniquins mortos e afins, minha rainha. Não fui eu quem lançou ao mar essas garrafas de coca e assim, nem vou. Tive que fazer uma oração. Por que eu não posso fazer? Eu chamei de ciranda-cirandinhas. mas são, sim, a vocação do poeta que se instaura na prosa para não chamar de prosa, chamar de canto lá. Daí o que pudesse me aproximar da oralidade bebida diretamente na fonte de uma casa sertaneja, de uma reza. Eu sempre falo em algumas entrevistas, minha mãe colocava, porque eu sempre era o menorzinho e meu irmão, junto a mim, o Manuel, ela colocava os dois para dormir debaixo de um mosquiteiro, que era muriçota, feito louco, no calor. Ela dizia, meu filho, vamos dormir. A luz fraca para economizar. Olha, amanhã não amanheço viva. E saía. Ia para o mosquiteiro dela lá no outro quarto. Amanhã não amanheço viva? É, pois. olha, minha mãe sabia de filosofia, de poesia, de música, porque o conhecimento não é o conhecimento letrado. Minha mãe só estudou até a segunda série. Por que que os nordestinos, eu estou falando porque sou nordestino, estou especificamente citando a família sertaneja, que saiu de Sertânia. Minha mãe nasceu em 1923, meu pai em 1914. a compreensão do mundo é pelo som, a compreensão do mundo é pelo ditado. Minha mãe tinha uma frase que ela usava desde sempre, durma e se acorde com um barulho desse. Isso é uma filosofia que ela não vai destrinchar isso conforme o Foucault, conforme o Foucault, os filósofos vão destrinchar isso. Ela compreende o mundo por esses gestos sonoros, essas amplificações. Amanhã não amanheço vivo, para dentro do quarto. Aí eu, caladinho, sensível, tirava o mosquiteiro e ia ver se ela estava respirando. Eu vou perder minha mãe. Chegava lá, estava a barriga dela subindo e descendo. Aí ela acordava no outro dia, não se dava por vencida, ela acordava no outro dia viva, naturalmente, se acordasse morta todo mundo ia por vencido. Ela acordava viva e dizia assim, acordei com a dor. Aí a minha tia, por que moeda de troca você tem? Aí a minha tia de lá dizia, eu também. ficava disputando a dor. Isso tudo estava que eu escrevo por isso, Amado, que eu escrevo nesse registro, que é para conversar com esses registros que estão já naturalmente na corda vocal setaneja, no aperreio, na reza, no galo que canta, no silêncio do meu pai, a toda hora na mesa, aquele silêncio infinito. É isso. Marcelino, depois eu vou contar uma historinha que tem um pouquinho a ver com isso, vou explicar a pandemia no fim da aula, bem no finzinho mesmo, vou explicar para vocês o que é a pandemia, que eu aprendi e é uma lição nordestina e vou falar depois. Fala um pouquinho do ossos do ofídio. Vai ter lançamento? Olha só que coisa louca. Eu tenho nossos ossos, aí tenho ossos do ofídio. Esse meu amigo Jobalo, que eu falei, que fez as imagens do angu de sangue, ele que me dá os títulos do livro, um poeta maravilhoso, ele nunca publicou livro, é uma titaplagem. Ele me deu era o dito, ele me deu o angu de sangue, ele me deu o purina cega, ele me deu ossos do ofídio, que eu acho extraordinário. São os ossos do ofídio. O ofídio é cobra, ossos do ofídio, veneno. Então, o meu blog, quando eu inaugurei o meu blog, coloquei, com a permissão de Jobalo, ossos do ofídio. E lá onde eu escrevo algumas coisas de literatura, coisas que eu converso na minha oficina, essas coisas que eu estou conversando com vocês, e lá eu fui colocando umas coisas lá, nos ossos do ofídio. Você perguntou do meu romance. O meu romance vai demorar, esse escalavra que já virá para o meu diálogo. Já está virando. Eu me distancio do conto, ainda não volto para o conto. No bagageiro, eu começo a escrever uns ensaios, que eu chamo de ensaios de ficção, ensaios de improviso. E agora eu volto para os ensaios, mas é um texto, um livro que tem alguma coisa do blog, que eu peguei uma outra coisa, alguma coisa do bagageiro que eu recuperei e coisas que eu fui recuperando nos meus cadernos, de anotações. Eu posso dar uns exemplos bem rapidinho aqui para ver como é que é só o seu afim. E quero dizer que a nossa amada Lucimar Notarelli, que eu amo muito. Lucimar, te amo, me emocionei com a sua entrevista, com a sua conversa aqui na oficina. E a Lucimar fez a oficina comigo e ela, no final de cada turma, ela entregava um livrinho para mim que eu guardo eles aqui com algumas frases que eu falava lá na hora, na hora de conversar. Ela dizia, eu falei isso aqui e a Lucimar Notarelli falou. Aí algumas daquelas frases também estão, já estavam frequentando o bagageiro, frequentam esse livro aqui. Se chama Ossos do Ofídio, quem fez a capa que eu já divulguei é o Luiz Nascimento, que, por sinal, tem o Fama Notarelli, tem os seus trabalhos e tudo, o Luiz Nascimento que veio fazer esse trabalho. Tem coisas, por exemplo, que eu nem sei o que danado que é, mas eu anotei. Olha, exatamente, de anotar, está aqui, anote seus sonhos ao acordar, rasgue o que anotou. Anote seus sonhos ao acordar, rasgue o que anotou. Que hora você vai anotar essa coisa aí? E aí vai, quer ver? só mate um personagem se tiver certeza porque ele continuará vivo. Claro, os grandes personagens da literatura morreram, mas torparam vivo, não é? Aqui, qual título eu coloco nos meus livros? Façam a lista com dez títulos para escolher o décimo primeiro. Aí tem algumas pessoas que falam assim para mim, eu fiz um título do meu livro, mas já existe um livro com esse título. Se o título que você escolheu já existe, é sinal de que coube a você escrever um livro melhor. Uma dúvida, se já existe um, escreva melhor do que aquele que existe. Pronto, aí eu resolvi o problema. isso é uma alta ajuda do crime. Aqui, a mais pergunta que faz, como que eu faço para participar de tantas festas literárias? Abra um buffet, você abre um buffet. Outras coisas eu tenho aqui, Marcelino, você caga muito a regra, eu digo, eu cago, mas eu descargo. O problema é que tem gente que caga e deixa o outro para limpar na porra. Caga a regra, ainda quer que o outro limpe e sinta o fedor das regras que ele caga. Então, é besteirada atrás de besteirada. Mas por que eu estava falando isso? É porque você perguntou. Eu falo aqui do... Perguntei do Ossos do Ofídio, que vai ter lançamento. É isso. Eu queria que você falasse um pouco. Esse Ossos do Ofídio vai ser amanhã, a partir de amanhã, vai estar na pré-venda. É um livro que vai sair pelo selo Baladeira, que é um selo que a balada vai fazer um selo, juntando três outros selos literários. Amanhã vai ter esse especial às sete da noite com editores, editoras, autores que publicaram o próprio livro do que tal de casa ganhava o prêmio Jalotinho, melhor livro do ano. Vai ser uma passada ali. Vai ter edital também, vai ter editores dizendo lá de edital abertos para entrega de originais. Vai ter o documentário sobre o Plinio Martins, que foi o meu primeiro editor. E vai ter aí, começa a venda, a venda, a pré-venda do Ossos do Ofídio pela Baladeira, e vai ser lançado exatamente no dia 13 de julho deste ano, 30 anos que eu cheguei em São Paulo. É isso, eu vejo umas mãos levantadas ali, o que é aquilo ali? Até vocês falarem ou não aplaudindo? Muito obrigado. Jorge, tem alguma do YouTube? Alguma pergunta do YouTube? Tem daqui do pessoal, tem uma câmera ligada para o pessoal com a mão levantada. É, eles querem perguntar, podem perguntar. Então vamos, vamos, fiquem à vontade. Se não me engano, o Lucas levantou primeiro, eu ler na sequência. Pronto, o Lucas já tem o Euler. Tá pronto. Boa noite, pessoal. Boa noite, Marcelino. É a primeira vez. Eu lhe conheço, Lucas. Pois é. Eu não falei... Lucas, está uma sombra muito bonita a sua ali. Está quase hipnótica essa sombra. Eu planejei, não é por acaso. Ah, está bom mesmo. Só uma coisa, o Lucas é igualzinho o Christian Bale. Eu estou, desde o primeiro encontro pensando nisso, rapaz. Ô, Lucas, vai só enrolando uma coisa aqui, que eu só vou pegar mais água, porque eu estou sem água. Tá bom. Está aqui de lado, mas vai perguntando porque eu estou ouvindo. daí eu já vou saber. Está bom. Boa noite também para o resto da turma, que é a primeira vez que eu falo, não falei aqui ainda. Boa noite para todos. Olá. Eu vou confiar que o Marcelino está me ouvindo. Marcelino. Estou esperando. Está bem. Você, as suas primeiras publicações foram independentes. Talvez dois livros, se eu entendi bem. eu queria saber da sua opinião, o que você comentasse sobre essa história de publicar independente ou ir para uma editora. Na sua experiência, quais são as vantagens de seguir como um escritor independente ou ir para uma editora. E aí já, complementando a pergunta a partir da última coisa que você falou, sobre por que eu não posso pôr uma batucada no livro, por que eu não posso pôr uma oração. A mim, parece que as editoras às vezes demandam um formato, uma exigência, até um academicismo, que elas se recusam a qualquer coisa que rompa com esse modelo, a não ser que seja um autor consagrado. Então, para os novos, é difícil fazer algo diferente e ser publicado por uma editora. Então, juntando as duas perguntas, é mais ou menos o seguinte, vantagens de ser independente, você começou assim, eu queria saber da sua experiência, por que você decidiu ir para uma editora, se isso foi vantajoso para você e por que, e como um autor novo pode ser original, pôr batucadas nas páginas e ser aceito por uma editora. Tem que ser original, você tem que dizer o que você, só você pode dizer. você vai encontrar os seus parceiros pelo caminho. Não se renda a um mercado, não se renda a uma facilidade. Sim, eu acho que a gente encontra pelo caminho e isso é diferente. Eu acho que um grande editor é um grande interlocutor. Um cara que é um grande editor, uma mulher que é uma grande editora, é porque os melhores editores e editoras são bons interlocutores e interlocutoras. então eu encontrei no Plínio Martins um grande interlocutor e parceiro. Encontrei na editora Record uns grandes interlocutores, mas eles não vieram dizer o que é que eu tinha que dizer e o que eu tinha que fazer. Eles publicaram as coisas que eu tive que publicar e fazer. E eu estava nos primeiros livros. Eu acho que essa interlocução que se você não encontrar em uma editora, vai encontrar em uma outra editora. Saber ouvir também. Então, às vezes, a pessoa com experiência em uma editora diz uma coisa que você não sabia. Então, você respeita aquele profissional que ele vai te dizer olha, se você repensasse esse título, você vai entender. Agora, há casos em que, casos que já estão conhecidos, por exemplo, da nossa amada Aline Bey, que queriam, na primeira publicação do livro da Aline Bey, e eu acompanhei isso porque a Aline Bey fez oficina comigo, trabalhou, com o peso do pássaro morto nesta oficina, e a Aline Bey já trazia aquela linguagem com ela. Como era o nome daquele site dela, Jorge? Era o Oitava Arte, não é? Era o Oitava Arte. Oitava Arte. Oitava Arte. Tinha o Oitava Arte, o Jorge convidou ela para publicar no livro Opinião. Ela começou e já tem aquele jeito de pulsar na página. E eu dizia... E a Aline mostrava os textos na turma, e aí as editoras, ela mostrava, não é, não vai. Aí, um dia, ela recebeu, estava toda feliz que recebeu um convite para uma grande editora brasileira e queria ver o livro dela. Aí, a editora chamou, Marcelino, ela me chamou para conversar. Aí, ela foi lá. Quando ela chegou lá, é o seguinte, nós gostamos do seu livro, mas você tem que mudar a forma na pasta. Não pode ser aquela forma que parece poesia, porque poesia não vende. Então, por favor, mude tudo, coloque tudo no parágrafo corretamente e a gente publica. Ela ficou tão abismada com aquilo, chegou na oficina triste, e eu digo, com certeza, eu já sei dessa resposta. Ela disse, é, não, não vou fazer isso. O meu jeito de estar na página é daquela maneira. Resultado, vai aqui, vai ali, foi feito um... Quando eu faço os concursos nas minhas turmas, juntando turmas, não é toda hora que eu faço. Fiz um concurso, agora mesmo, amanhã, vai ter o resultado de um desses concursos, dessas oficinas que ficaram, durante a pandemia, paradas. Eu fiz agora, vai ter amanhã, a Simone Paulino da Noz vai dizer que é que vai ficar por lá. E vai ter também muitas respostas dessas que você fez aí na sua pergunta, viu? Editora pequena, que vai estar lá, o Maílson Furtado, que publicou o próprio livro em casa, ganhou o Jabutinho do Melhor Livro do Ano. O que eu estou dizendo é que encontre o interlocutor, não fique, eu digo assim, ou rendendo um mercado, o que quer que seja. A Aline ganhou esse concurso do Toca, aí o público compelava e pronto, foi embora. Aí hoje, nossa, a linguagem da Aline original, olha que coisa, tu está vendo se ela não comprasse a briga, se ela não acreditasse que aquilo era a pulsação, era como se estivesse tirando a voz da menina. O Luan Gloríssimo Tarela é um exemplo, o Cheiro do Ralo, o Luan já não ia ter contato para você, o Cheiro do Ralo, como ele publicava quadril, ele chegou com o livro, disseram, vamos fazer o livro de qualquer jeito, e que estranho esse jeito de você escrever, fica com os espaços, é poesia, o que é que é? Aí o Mutarelli dizia, é o texto sem os quadrinhos, eu acho essa, eu já usei isso nas minhas oficinas. O jeito de estar na página do Mutarelli, é a visão dele, quando ele, os quadrinhos de desenhar, aí quando ele fez o Cheiro do Ralo, ele disse que é um livro sem os quadrinhos, ou seja, ficam os textos como se fossem balões. Ele fez isso. Mas eu tenho certeza que se eu tivesse uma editora, eu ia responder um pouco isso, porque era uma editora muito pequena e teve a sorte de receber a leitura do Arnaldo Antunes e eles falaram se o Arnaldo aceitasse publicar aquilo, eles publicavam o livro. Mas ele tem uma estrutura que lembra um pouco o peso do Pássaro Morto, da forma que é quebrada, e se fosse para uma editora grande, eles iam consertar, e aí perderia muito da força do livro. Eu ia falar que é um caminho um pouco natural, você começar se editando. Essa livraria que o Marcelino falou, que ele foi best-seller lá, que vendia Paulo Coelho, era uma livraria pequenininha, foi a primeira livraria que aceitou o meu primeiro fanzine em consignação. Foi a primeira, não vendia muito, mas eles pegavam 10, 20 exemplares em consignação e eu passava lá semanalmente para fazer o acerto. Se você vai fazendo o seu trabalho, porque tem gente que já quer começar em uma grande editora, isso não é bom para o próprio trabalho, eu acho, porque eles vão talvez tentar te formatar. Se você encontra a sua voz, que é algo que o Marcelino fala muito, da tua forma independente, quando te comprar, você já é você. Exatamente. Exatamente. então essa personalidade que você vai entregar no seu livro, você vai sonegar, vai fazer acordos, você vai conversar, dialogar e você aprender e também a pessoa saber que aquilo é importantíssimo para você. Começar em editora pequena, eu digo sempre aqui que nós estamos num outro momento da literatura. Existiu uma época que se você não era publicado pela Companhia das Negras pela Record, você não era publicado, porque era muito caro. Quando você era publicado por uma Record, José Olímpio, por que José Olímpio tem aquele catálogo imenso? Quando você era publicado por lá, você era imediatamente consagrado. Você era um autor da José Olímpio, da Siliano Ramos, da Keb Queiroz. Aí veio a época da crítica, saiu o livro da Clarice Lispector. Porra, você recebeu uma resenha no jornal do Antônio Cândido, como recebeu o João Antônio, como recebeu o Maranhosa, recebeu o Wilson Martins. Caramba! Imediatamente consagrado uma página no caderno Ideias do Jornal de Rosa. Não existe mais caderno nem jornal. Tem escritor que acha que o editor vai resolver tudo. Eu nunca fui assim, não sou assim na Record, não sou assim editora nenhuma, nunca liguei para a Record para dizer por que meu livro não está nas livrarias? Uma vez eu publiquei um autor no sacrifício da porra, estava com o meu telefone, por que meu livro não está na livraria? Porque as livrarias não querem o seu livro, porque se quisessem, estariam lá. Que ilusão da porra é essa? Está o Brasil todo esperando o seu livro? Por que não está lá? Por que, meu amigo, daqui a pouco você não vai encontrar nem as livrarias? Isso eu estava falando tem uns oito anos. Cadê a livraria? Hoje, em resumo, só para eu terminar, estou me alongando muito. Hoje é o tempo do autor. Hoje é o tempo do autor e da autora. O autor faça o seu livro, faça a sua comunicação, como fez a Lini, coloque o seu livro debaixo do braço, faça selo, não fique parado, não fique esperando o quê? O milagre acontecer de onde? E agora, depois da pandemia e tudo mais. Então, é só isso. Tem vantagens de uma editora grande? Sim. A distribuição é maior. Eu consigo chegar a outros lugares que eu não conseguia chegar com o livro debaixo do braço. Isso é uma realidade. Você dizer que é publicado por uma editora grande, isso já não é tanto agora. Está se abrindo um pouco mais, embora os jornais estejam falindo e não tem espaço para resenha de jornal. Mas a pilha diária que um jornalista, resenhista recebia no jornal para resenhar, que ele nem viu o livro, ele via as lombadas do livro assim. Aí ele dizia ali, recorde, companhia, não é? Aí pegava ali, aí via quem é que faz a apresentação. Aí aquilo era um filtro para ele. E o poder de marketing de uma editora que fica o tempo inteiro munindo a imprensa de livro, um livro que sai pela Todavia e pela Companhia das Letras imediatamente já sai dessa fila imensa. Só que agora eles têm percebido que os grandes movimentos da literatura agora, e já faz um tempo, vem da periferia, vem de autoras que se autopublicam, vem da Cida Pedrosa, da CEP, Companhia Autoriada Pernambuco, que ganhou o melhor livro de poesia e livro do ano pelo Jabunti, vem da periferia de São Paulo, da periferia de Belo Horizonte, da periferia de Porto Alegre, vem dos slams. Então, mãos à obra. Eu sempre digo assim, mãos à obra e vou embora. E tem um aspecto que é uma coisa que eu chamaria de sorte mesmo. Isso existe, porque eu lembro quando eu era de uma editora pequena, uma vez eu ganhei um dos meus primeiros livros, eu não lembro se foi o Nati Morto, um dos meus primeiros livros, que um jornalista me ligou e falou eu encontrei seu livro no lixo da editora, porque eles recebiam muita coisa, o pessoal mandava, e jogaram no lixo e ele falou eu te dou uma olhada e aí do lixo ele leu, gostou, procurou e deu uma... É isso, isso eu chamaria de sorte. No Milão Fernandes, nessa vez que eu fui encontrar o Milão Fernandes lá no Rio de Janeiro, eu fiz a pergunta, Milão, que conselho você dá? Porque o Milão contando da dificuldade dele, ele morava no Meier, longe para trabalhar, no jornal, o Milão era muito engraçado, ele dizia assim, era tão longe que eu trabalhava longe de onde morava, que era aquele efeito piscina, sabe? Efeito piscina. Eu digo, que efeito piscina é esse, Milão? Era só o tempo de eu voltar em casa, bater com a mão na parede e voltar para o trabalho. Efeito piscina, você vai estar nadando, bate a mão na parede e volta. Era o tempo de voltar de novo, eu nunca dormia direito. E ele contando as dificuldades, eu digo, qual é o conselho que você dá para os desenhistas, ilustradores, escritores? O conselho que você dá, eu sei que, conselho para o Milão, logo você, não é melhor ele falar? É, conselho. Bem, você faz um conselho, não é? Para conselho? Tenham sorte. Conselho do Milão. Ainda tem isso mesmo. Ainda tem isso. Tem uma mão levantada ali, eu não sei o que é, como é que é ali. Aí, tá, tá, boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, Marcelino. Boa noite. Eu queria, não sei nem se é uma pergunta, mas são dois comentários. O primeiro é dizer que você é um dos escritores mais generosos que eu conheço. e a sua generosidade no mundo que a gente está é realmente impactante, né? Você nunca chega sozinho. Sua fala nunca é solitária. E aí, eu sempre fico me perguntando de onde vem isso, né? Essa generosidade no ambiente em que a gente é tão individual e tão egóico. Isso é uma coisa que sempre me inquieta nas suas falas. E a segunda coisa é que eu sou um apaixonado pelos nossos ossos, mas li mais de tantas vezes quase do mestrado. e tem uma coisa nos nossos ossos que parecia responder para mim àquela fase do Graciliano Ramos, né? A vida seca, a migração, né? Do nordestino que precisa ir para sobreviver não só financeiramente, mas culturalmente, intelectualmente, né? Eu faço teatro e é comum aqui em Aracaju as pessoas irem embora para tentar dar certo em outros lugares. E os nossos ossos respondiam de alguma forma a esse outro período que era voltar, mesmo que morto. E articulava uma coisa muito importante, um período importante que era o pouco progresso que a gente teve nos últimos anos, né? De descentramento de cultura, de descentramento de financiamento cultural, que ainda se concentra em alguns lugares e não se espalha pelo país inteiro. Só que aí a gente teve um outro retrocesso, acho que talvez maior. E aí eu queria ver, não sei, como é que você vê hoje esse processo e esse nordeste que já foi, enquanto um escritor também que está aí em São Paulo há 30 anos, mas não perde o nordeste de vista. Muito bem. Muito obrigado por sua palavra. Eu, né, que eu conheci lá em Aracaju, exatamente, no Projeto Quebras com Jorge Alain Fidelin, dramaturgo, escritor. Olha só, aí agradeço as suas palavras sobre a generosidade e eu acho que vem muito de uma coisa que não está sozinho mesmo. Você acreditar que está sozinho ou assim, que chegou lá, que chegou lá onde, chegou lá em que lugar você chegou, sabendo que estamos no Brasil, sabemos que temos poucos leitores e leitoras, me sentir mais acompanhado numa escolha que a gente faz que é tão solitária mesmo. Então, na verdade, eu faço balada literária, estou junto com os amigos e amigas que me ajudam a fazer as coisas, multa, quantos momentos ele nos se mar juntos nas loucuras que a gente vai inventando, o Jorge, que aqui está, a Pathy, a Patrícia, que aqui está também, está chegando junto agora. Então, é uma maneira de a gente ficar junto, porque não dá, está insuportado, não dá para ficar fazendo arte, escrevendo e não estando junto, eu digo, desse afeto. Aí vem uma pandemia, atravessa tudo, como o Muta falou, uma pandemia atravessa tudo, eu, casa, quais as escolhas que eu fiz? eu fui ver os meus livros todos que aqui estão, caramba, livros que eu comprei quando era adolescente, Jean Genet, imagine eu dentro dessa casa aqui com as escolhas erradas, que inferno, as escolhas erradas, não tinha comprado nada do que eu quis, não tinha nada, não tinha nada, não tinha ninguém que me socorresse. Esses poetas e essas poetas todas me socorreram, estão conversando comigo o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, então escolhas que a gente vai fazendo, essas escolhas que a gente vai fazendo e essas escolhas requer essas companhias, escolhas de afeto, de amizade também. E olha só, já falei aqui, no golpe que aconteceu no Brasil, na eleição desse presidente que ia estar, eu achava que algumas pessoas tinham entendido de que lado que eu era, tinham entendido o que eu sou, tinham entendido o tio que tinham, o irmão que tinham, não tinha entendido nada, as pessoas que eu achava que estavam junto de mim não estavam junto. Genocidas, assassinos, homofóbicos, racistas, ah, era brincadeira, é brincadeira, é brincadeira o quê? o que esse vice-presidente sempre falou, ele negou por acaso o que era. Então, essas pessoas não gostavam de mim, então, boa noite. Então, aí, meu amigo, esse momento, aí vem uma pandemia, atravessou, aí cada vez mais a gente foi tendo certeza das pessoas que a gente precisa estar do nosso lado que está do nosso lado. E isso, eu acho que é uma compreensão humana, generosa e verdadeira também. e quem não gostar, então vá para lá fazer a armazinha com a mão e achar que tudo é engraçadinho, que matar a viada é engraçado, que fazer a arminha, que matar as pessoas, enfim, vocês estão sabendo. isso, você pode ter certeza que me deixou muito adoecido pelo afeto que foi cortado, essa confiança no afeto e no coração, que foi cortado, para mim, foi muito violento, tem sido. Então, é isso que eu queria comentar e comentar se estamos perdendo muita coisa, é um momento muito difícil e por isso que eu acho que a gente fica afirmando a arte, afirmando o encontro, afirmando a literatura, afirmando tudo que eles querem desafirmar. Quando uma, enfim, a balada literária que acontece desde 2006 há duras batalhas, durante a pandemia continua acontecendo, a gente está fazendo mês a mês para desembocar no final do ano, uma maneira de estar todo mundo junto, de afirmando coisas que a gente acredita, porque senão o que é que você vai? Vai sobrar o quê? Vai ficar trancado olhando tudo isso ser destruído? a gente vai ter um enfrentamento até o fim. E volto a dizer, já falei aqui para vocês, eu olho para um canto, tem Maria Bundita ali, eu olho para um canto, tem Federico Garcia Loca, não estou sozinho, não estou sozinho, não mexa comigo, não estou sozinho. E tem muita gente que morreu aqui e não morreu, escolheu a poesia e não morreu para eu ficar acovardado aqui, não, eu não vou ficar acovardado dentro de um tiro no cu do Federico Garcia Loca, eu vou ficar acovardado? Não posso ficar acovardado, eu tenho que honrar que ele viva em mim, que o Federico Garcia Loca não venha me matar, não venha dizer merda, então é uma maneira de a gente ficar junto, amanhã, estar com plenio, amanhã é um abraço que a gente está dando com um editor que há muitos anos publica muitos escritores e escritoras, quero dizer para o nosso amigo Lucas que perguntou ali, só para eu me alondar também, Lucas, eu quero dizer também que a literatura brasileira, do Adulmo Tarelli, minha, eu estou dizendo dessa geração que veio vindo, Ivana Rudalete e André Delferro, quem sempre nos publicou foram as editoras pequenas, o test drive foi feito pelas editoras pequenas, as grandes só vieram depois, ótimo que vieram, quando eu fui convidado para entrar para a editora recorde para publicar um livro lá, qual era o livro que eu tinha, eu já tinha feito o barulho e recebido o abraço para o Plínio, eu fui até o Plínio, cheguei lá, Plínio, eu quero conversar com você, recebi uma proposta da editora recorde, mas eu não quero deixar você, como é que a gente faz? Ele disse, vá, vá, porque a editora recorde vai conseguir fazer por você o que eu não consigo fazer, pode ir, eu digo, então, os meus primeiros livros vão ficar aqui até o fim da minha vida, então, eu não peguei todos os meus livros, porque tinha convite para que eu levasse todos os meus livros, Angu de Sangue, Os Cem Menores, tudo, para a... não vai, fica no Plínio, quem gostar do meu trabalho, vá para a editora pequena e ele dá um depoimento lindo para o Jorge, amanhã vocês vão ver ele falando, o contato dele com o livro, mas quem sempre fez a carreira editor para as editoras pequenas, sempre, eternamente, a Aline foi para a editora Companhia da Letra, mas quem a apostou na Aline foi a Simone da Noz, isso tem, e ela diz isso, ela não nega na entrevista, não estou falando isso, eu estou dizendo que pode observar, Jefferson Tenório, um autor extraordinário e o Rio Grande do Sul, vai ver os dois livros que ele publicou antes nas editoras pequenas do Rio Grande do Sul, e é ótimo que a companhia venha para dar esse abraço e expandir esse grito, mas quem a abraçou sempre, fez o teste de grave, por editoras pequenas, com o maior sacrifício da porra, para fazer o cheiro do ralo, mesmo que fez, o Silvio Moutaré já contou isso, fez o cheiro do ralo ali, vamos fazer aqui para ele, mas fez, e foi o livro que estourou, depois é que a companhia veio, óbvio que vem, até tem que vir mesmo, mas eu só queria deixar claro isso aí, e essa história continua também, editoras pequenas de quintal, editoras coletivas, coletivas, é que estão todos eles fazendo a literatura brasileira agora já. Eu vou falar um contra-argumento aí, que é importante também, que foi decisivo, foi um momento muito difícil para mim, que é quando essa editora pequena que acreditou em você já não acredita mais ou quer impor um preço sobre quando você tem que escolher, porque, por exemplo, eu não deixei as minhas obras na editora pequena de onde eu vim, foi tudo para uma editora grande, porque eu tive que escolher, e é muito difícil escolher, eu lembro na época eu fiquei muito em dúvida de como resolver isso, porque a coisa que eu mais me magoaria é parecer que eu cuspi no prato que eu comi, e nessa época eu li um conto budista que me ajudou a tomar essa decisão, que é, eu vou contar rapidinho, assim, mas eu acho que vale a pena para a gente pensar, porque às vezes você tem que escolher, e como escolher é sem parecer que você foi ingrato, porque eu nunca neguei de onde eu vim, nunca me envergonhei de onde eu vim, mas no momento eu tive que escolher, e tinha uma fábula budista que dizia que um cara estava de um lado de um rio onde acabou a comida, começaram a vir uns animais ameaçadores, selvagens e tal, e ele olhava do outro lado do rio e lá estava tudo tranquilo, tinham frutos, tinham, e aí ele falava, se eu estivesse do outro lado eu ia viver melhor, e aí ele vê uma árvore caída e dessa árvore ele faz uma canoa, e aí ele atravessa nessa canoa para o outro lado do rio, e ele fica tão agradecido por essa canoa que ele carrega ela nas costas o tempo todo, e uma hora ele pensa e fala, essa canoa já me serviu, então eu vou lançá-la no rio para que sirva mais alguém, isso não é cuspir no prato, isso não é das costas, ela já me serviu, não é porque ela me serviu que eu vou carregar nas minhas costas o tempo todo, porque às vezes você tem que escolher. Exatamente, é muito bom o contraponto, no caso do Plínio era que era o que ele havia, o que o Plínio me deu, e era algo que era importante ali, e ainda é, e hoje até todos os laços que a gente tem, e que também pegar tudo que estava lá, porque teve esse convite, vem a entrada, não vamos trazer tudo, depois não, deixa ele ali, no lado pequeno, e o Plínio não continua publicando lá, porque a gente sente o grau também de, o grau também, não é, Mutarelli, de envolvimento, o grau também de... De respeito, eu acho que tem a ver com respeito também, tem a ver. E isso não é se vender, porque eu nunca fui mais radical do que eu sou hoje e não tem nada a ver com... Mas as coisas acontecem. Olha, Hilda Hilst, tem cartas da Hilda Hilst, cartas. Por que o Luiz Schwartz não gosta de mim? Por que a Companhia das Letras não gosta de mim? Tem cartas dela. quem publicou o Hilda Hilst no maior sacrifício a vida toda foi uma Salomão. O Ali Salomão. O Ali Salomão publicava os livros e também a 34V publicou, uma doutora média. Aí, você olhar hoje, Hilda... Paulo Leminski, Paulo Leminski, sabe quem vendia os livros do Paulo Leminski? Vendia mesmo. O Paulo Leminski deixava os livros com ele e ele vendia Catatau, que hoje custa uma fortuna. Paulo Leminski, amigo do Paulo Leminski, o Paulo Leminski deixava uns livros com o Paulo Leminski lá no Rio. Aí, depois, quando o Paulo Leminski chegava lá, aí o Paulo Leminski dizia, que vendia tantos Catatau. Aí, você vê o sucesso editorial do Paulo Leminski na Companhia das Letras. É um caso, é um case. Claro, um autor que, até hoje, as redes sociais voltaram, ressuscitaram a força impressionante do Paulo Leminski. Aí, vendeu e o da Rilste com a Alice Salomão. Não estou criticando, estou dizendo que... Olha só que ironia! E o da Rilste nunca foi publicado para a Editora Grande. E o da Rilste... O Jorge vai ler uma pergunta do YouTube que eu preciso fazer xixi. E tem também um pessoal que levantou a mão. Diga, Jorge. Isso. Vai fazer xixi. Daqui a pouco eu vou fazer o treino. Tá. Tem uma pergunta aqui... Alice Salomão com o Lucas Aline, publicado pela companhia. Diga, Jorge. Tem uma aqui, como a gente está em uma oficina literária, tem uma pergunta do Paulo Palado. Ele faz assim... Marcelino, como e quando você descobriu um oficineiro? Ser um oficineiro? Aliás, eu quero deixar aqui um abraço para a Marta Neves, Daniel Michoni, que estávamos com um papo muito filosófico sobre a barba do Jarbas aqui no chat. Obrigado, amigos. Foi muito filosófico. É isso aí. Marcelino, como você... Jarbas está com a gente aqui. Está com a gente também. É isso aí mesmo. Como foi que você se descobriu que dar oficina seria bom? O Paulo Palado, meu querido amigo parceiro, também está fazendo oficina, escritor, está com os originais aí a caminho. Eu já meio que respondi no começo, talvez você tenha chegado um pouquinho depois de que eu tenha respondido, que quando o Mutarelli perguntou como eu me decidi, foi descobrindo a oficina. eu expliquei e foi a partir de oficinas que me chamaram para dar sobre micropontos, a partir dessa antologia que eu organizei. Aí eu comecei a formar uns bate-papos ali sobre concisão, trabalho ali da linguagem e tal, a partir do que eu ia observando de outros escritores e tal, e conhecendo as pessoas, aí eu fui sendo convidado de uma oficina para outra, de uma oficina para outra, e hoje, coordenando oficinas. Eu tenho que lembrar uma coisa importantíssima. quando eu tinha 19 anos, morando no Recife, deixei o banco, eu não falei isso para vocês, aí fui fazer a oficina do Raimundo Carreiro. Se eu tivesse deixado o banco uma semana antes, não teria dado certo, porque eu deixei o banco uma semana, na outra, o Raimundo Carreiro começou uma oficina de literatura. Então, eu sou da primeira turma do Raimundo Carreiro, aos 19 anos, e o Raimundo Carreiro, esse mestre amado amigo que eu amo, ele me ensinou a ler. eu lia, mas eu não lia as entrelinhas, as subsombras, as técnicas, e ele ia dissecando aquilo ali, e um cara apaixonado por literatura, apaixonado por literatura, um mestre que eu amo muito, que continua coordenando oficinas online, um escritor premiado, então o mestre Raimundo Carreiro quer dizer isso. Então, Carreiro, de alguma forma ali, já havia acendido em mim, eu não saberia que ia fazer a oficina depois, nem sabia se eu ia conseguir publicar meus primeiros livros, mas ele não deixa de ser uma grande inspiração sempre. Marcelino, só puxando, e em São Paulo, você vai fazer 30 anos, você chegou em 91, em São Paulo, você também fazia oficinas, teve esses encontros? Chego em São Paulo, amados amigos, amigas, eu chego em São Paulo, envelheço, envelheço, não sei o que, na rua Lopes Chaves, envelheço e nem sei quem foi Lopes Chaves, não sei que lá, não sei que lá, quem dera eu ser esquecido com esses nomes de rua. Eu não vou lembrar o poema inteiro, o poema do Mário de Andrade, que eu me apaixonei pelo Mário de Andrade no Recife. Até hoje, eu tenho uma antologia poética do Mário de Andrade que eu comprei como oficidor. Aí, onde é que eu vou, apaixonado pelo Mário de Andrade, eu cheguei no sábado, dia 13 de julho de 1991. Na segunda-feira, eu fui lá na rua Lopes Chaves, vi o piano do Mário de Andrade, o olhar triste dele na janela, e lá estavam acontecendo umas oficinas. Aí, eu me inscrevi na oficina do Roberto Amado e conheci a minha amada que eu amo, que já nos deixou. Aqui, Eunice Arruda, essa poeta, amada mestra que já nos deixou. Olha aqui, a poesia reunida dela pela editora patrolar. Eunice Arruda. Eu não cheguei a fazer oficina com ela, mas eu a conheci ali em corredor e tal, essa poeta extraordinária, já falecida. Minha vizinha, que era minha vizinha, sempre a encontrada aqui pela rua. Você tirou selfie abraçado com ela, Marcelino, antes dela morrer? Eu tenho algumas fotos abraçadas, depois conto, depois conto essa sua história. Eu digo, eu não vou abraçar nunca mais o Mutarek em alguma foto. O que eu coloquei é uma foto que eu coloquei recente nossa, eu estava abraçando um grupo. Depois a gente conta, já já. Agora, Jorge, ainda no Recife, um livro que mudou a minha vida, mudou a minha vida, Devassos no Paraíso, João Silvério Trevisão, a história da homossexualidade no braço. E ali eu encontrei tanto escritor, encontrei, era Glauco Matoso, nosso amado Glauco Matoso, Mutarelli, Túlio Carelha, Valdo Mota, Vigi Maria. Aí fui atrás de muitos outros escritores a partir do Devassos no Paraíso. Aí eu já lia umas revistas de literatura que eu fazia assinatura humanitária no Recife, com dinheiro já de escriturário, recebia a revista Leia. oficina do João Silvério Trevisão na Oswald de Andrade. Quando eu cheguei em 1991, fui atrás, não tinha e-mail naquela época, você tinha que chegar. Eu bati na porta lá, mas ele já tinha começado uma turma, já estava no final. Nunca consegui fazer oficina com o João Silvério Trevisão, mestre, continuo fazendo oficina em poucas e amado amigo querido João Silvério Trevisão. E a nossa amada Lucimar Mutarelli, e a gente, quando se encontra, conversa muito sobre a relação dela com o Caio Fernando Abreu, porque ela fez oficina com o Caio Fernando Abreu. Outro cara que na coleção... Como é o nome daquela coleção daqueles livros, Mutarelli, que vinha Caio Fernando Abreu? Era da Brasiliense. Mas é Brasiliense. Você não lembra? Você lembra o nome, não? A Brasiliense. Dessas coleções? Quando saiu da Brasiliense, quando saiu Morangos Mofados, os livros do Caio, como chamava aquela coleção? Ninguém lembra. Mas é uma coleçãozinha. Tinha Morangos Mofados e Reinaldo Moraes, tanto faz. Um dia estou eu no ônibus, aqui morando em São Paulo já, dentro do ônibus, passa descendo a Augusta, Caio Fernando Abreu. Eu tenho que descer agora, nesse mínimo. E o ônibus não parava, quando levou lá para um outro canto, e dizia, meu Deus do Caio Fernando Abreu. Olha que loucura. Era João Chiletro, a Caio Fernando Abreu, eu queria conhecer o Glauco Matoso, conheci Roberto Piva. Meu livro é lá, desde o Recife, Roberto Piva. Itamar Assunção. Lá no Recife, por causa do Jobalos, os LPs de Itamar Assunção. Aqui eu quero encontrar, assisti o show de Itamar Assunção. Assisti o show dele. Um show não, dois. Meu Deus, é muito amor. Nessa época, tinha um show do Itamar, no Vão Livre do Masp, de graça, aberto, anos 80, comecinho dos anos 80. Aquele coisa, é da Líria Paulistana. Amigos, o pessoal aqui falou que se chamava Cantadas Literárias. Obrigado, obrigado, obrigado. Gente, o pessoal quer perguntar, e aqui eu fico aperreado também do tempo de vocês para não passar a gente. Não, aqui, aqui, aqui é igual o bumbum de bêbado. Aqui vai até, depois a gente começa a cantar, tem karaokê, aqui, vamos embora. Vamos embora. Cadê aí? Tem uma mão levantada, três horas, o Arthur quer cantar. Marcelino, boa noite. Boa noite, Marcelino, boa noite, pessoal. Então, é o seguinte, você me falou uma coisa que me marcou muito, que é, eu escrevo para me vingar. E aí, uma dúvida atrás, se eu não me engano, foi a dúvida do Euler, você começou a falar um pouquinho sobre a questão do contexto político, do contexto social. E, quando você falou, eu escrevo para me vingar, eu tenho a impressão de que eu comecei a escrever, de certa forma, para me vingar também, por indignação em relação ao contexto social e político que a gente tem vivido, né? Eu não falo, eu não falo por mim, porque eu tenho, eu tenho certos privilégios sociais e econômicos, apesar de não ser rico, obviamente, sou professor de história e filosofia, mas eu tenho uma vida tranquila, mas a situação me indigna, me repugna muito. Tanto que você começou a falar e aí eu fiquei mais afetado ainda pela sua fala, porque na terça-feira eu tive uma reunião com alguns colegas de trabalho, que são apoiadores, né, do atual desgoverno, e eu me meti numa briga terrível com eles, né? E eu não queria ter entrado na briga, quando eu vi, eu estava, eu estava, né? Um negócio muito horroroso. E aí você falou isso de eu escrevo para me vingar, e assim como você detalhou através do Totonha o negócio de você trazer de volta, né, as pessoas que já foram, teria como você explicar um pouco mais isso do eu escrevo para me vingar? Eu gostaria de ouvir mais de você acerca disso. Eu posso complementar a pergunta? Só um adendozinho, assim, porque no começo, antes da gente entrar ao vivo, e mesmo quando a gente entrou, duas ou três vezes, o Marcelino disse que estava muito emotivo nesse momento, e eu me identifico muito com isso. Eu queria saber se também esse estado emotivo agora pode também se misturar com a vingança. É com a vingança. É uma... A gente vai fazendo, 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 mas é uma sensação completa de que precisa fazer mais. e a toda hora, assim, eu estou pensando nessa pandemia dia a dia. Eu não fico pensando, assim, daqui a uma semana, eu vou... Sim, temos compromissos, eu mato ali, mas eu acordo e vamos ver o que é que vai rolar. Cara, duas mil pessoas, três mil pessoas, três mil e duzentas pessoas. Facebook, você abre, os nossos amigos morrendo, os amigos perdendo os amigos, os pais. Santana Filho, escritor, perdeu o pai, a mãe, escritor, Santana Filho, perdendo todo mundo. E aí você liga, aí vem uma besteirada e aquele outro com aquela família. Isso é muito ruim. É um negócio que a gente diz, até que a gente vai sair desse buraco. Aí você pensa que melhorou uma coisa, melhorou outra. eu estou trabalhando, tenho trabalhado, tenho trabalhado durante a pandemia, agradeço que eu tenha trabalhado, as plataformas, estamos aqui de alguma forma trabalhando, conversando, literatura e tal, mas tem muita, mas é muita gente sem trabalhar, muita gente sem trabalhar, muita gente passa sufoco, e a gente, a todo dia, tem que saber como pode ajudar aqui e ali. Então, como que a gente pode ficar bem? Eu não estou, eu estou, agora parece que vou dizer os remédios, que eu estou, mas não é remédio. É assim, como que é preciso muito de estrutura, aí por isso que a gente tem que afirmar mais, para não sucumbir. E aí você cansa, tem uma hora que você cansa, porque o povo está cansado, o coração não está batendo do mesmo jeito, a cabeça está querendo se ajuizar, é muita coisa. e a gente tem que ter força, digo sempre assim, estão cada vez mais pedindo, exigindo forças que a gente não julga que tem, mas tem que ter. Nosso amado Mutarelli, que nos deu um susto danado, multa, pelo amor de Deus, não é? Então, e durante a pandemia, e a gente, puxa, é um momento difícil. Então, a gente está assim, melancólico, eu sou da ação, eu estou aqui, ficar chorando e reclamando, vamos com o enfrentamento desse condenado, eu quero ter saúde, para ver todos eles caírem, todos, e eles se chafurdarem, como já estão chafurdando ali um no outro, e a família também com cara de cu azedo, mano, na fila da vacina, então não vai tomar vacina não, você não está dizendo que não concorda com ele, deixa eu te tomar vacina, aí eu falo. É um negócio, eu falo e começa a ficar assim. Agora, o que é que nos tira disso? A possibilidade de afirmação, amanhã tem a balada literária, vamos anunciar quem é que vai ser publicado, vamos fazer a coisa, vamos puxar aqui, vai ser mês a mês, vamos escrever, a oficina, os projetos, mas é muita coisa, muita energia, enfim, então é mistura, vingança e muita melancolia, e o cansaço eu não falo não, não é cansaço, é revolta mesmo, e a revolta é doída. Sabe o cara que fica esperando a hora de, a hora do grito final, no sentido de que a gente está tendo uma paciência, ficar ouvindo certas coisas que você falou, que teve que brigar, e eu não tenho paciência de ouvir. Se eu ouço aqui, em qualquer lugar que eu vou, e tudo que eu ouço, como já ouvi, aí eu vou para a oficina, não tenho paciência não, mas a gente está falando óbvio, puta, tem coisa pior que está falando óbvio, 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 óbvio do óbvio do óbvio, é um negócio, não tenho paciência, estão querendo ouvir, então vamos para lá, então o meu, cadê o nosso amado, cadê ele aqui, o nome dele? Ele sumiu da tela, quando em quando faz um negócio aqui assim. Muita configuração. Arthur, agora para mim, é o jogo da memória, Marcelino, vamos achar. Cadê o Arthur? Aqui, Arthur. Ah, o Arthur, aí essa vingança vem daí, Arthur, às vezes eu não compreendo uma coisa, uma frase que eu ouço, por exemplo, vou te dar um exemplo recente da pandemia, ficou essa história, grupo de risco, grupo de risco, grupo de risco, o grupo de risco, aos idosos, grupo de risco, aquilo foi me dando uma agonia, é de grupo de risco. Começa a colocar o idoso, a idosa é do grupo de risco, é do grupo de risco, é do grupo de risco, aí fica o veinho, tudo com cara de grupo de risco, é, tudo com cara de grupo de risco, a família com medo, porque eles são do grupo de risco, eu fico imaginando os velhos mais afastados, e solitários, grupo de risco, e como aconteceu, eles começaram a espancar o velho em casa, porque ele era do grupo de risco, o que o que o que o que o fazer ia ia morrer, ele ia morrer mesmo, aí eu vou me vingar, aí o que é que eu faço? Eu tenho que me vingar disso, aí eu escrevo, aí eu escrevo o velho, aí eu escrevo o velho, começa qual é a primeira frase, até ver se eu encontro aquele texto aqui, aí eu começo a escrever o velho dizendo, grupo de risco, só porque eu nunca fiz isso, nunca fiz isso, eu nunca fiz isso, eu nunca fiz isso, e estou aqui, não sei o que lá, mas só porque não sei, ah, ah, é isso aqui, ficou esse mote assim, velho, é assim, velho só, era isso, eu peguei, então, velho só, velho só, porque eu não sei, e não sei o que lá, não sei o que lá, velho só porque eu vou pra cá, e vou pra cá, tem expulido a lua, velho só porque, aí eu diria, eita, agora eu vou me vingar, agora ele vai mandar todo mundo pro inferno no final, aí eu nem vim, eu criei esse velho, outra também, estamos no isolamento social, aí eu comecei, isolamento social, isolamento social, a gente não tá não, isolamento social não, isolamento social, tem muita gente em isolamento social, há muitos anos em isolamento social, há muito tempo em isolamento social, aí eu começo, escrevi um texto de isolamento social, pra dizer, isolamento social não vem com essa não, o máximo que a gente pode estar é numa prisão domiciliar, com as regalias da prisão domiciliar, sem ter feito absolutamente nada, mas isolamento social, aí eu vou desses palavras, o que eu gosto é da palavra, eu vou desmontando essa palavra, pra mostrar a hipocrisia, a hipocrisia, como eu fiz no Da Paz, o Da Paz é muito... Fala o Da Paz pra gente, Marcelino, você tem aí, eu lembro, eu fico tão preocupado com vocês aí, com a bunda quadrada na cadeira, o Da Paz era exatamente isso também, isso é um texto que eu escrevi. Lê pra gente, Marcelino, o Da Paz é tão lindo. O jornal Estado de São Paulo, no ano de 2006, durante aquela... o PCC tomou conta da cidade de São Paulo, a cidade de São Paulo ficou deserta, feita uma quarentena, todo mundo foi embora pra casa duas horas da tarde. aí aproveitaram, mataram um monte de gente na periferia, em tudo que é canto, aí isso aconteceu na terça-feira, na quarta, o Jornal Estado de São Paulo liga pra mim, dizendo, a gente quer um texto seu, um conto, sobre esse dia que a cidade parou, não tinha pandemia, olha só, era um dia mesmo que a maior cidade da América Latina não tinha um carro, lugar nenhum. O Lourenço lembra disso, e você lembra disso, que mora aqui. eu digo, eita, e quando pedem, ou, quando pedem uma coisa assim, Folha de São Paulo, aí eu digo, eita, agora é que eu vou aproveitar pra vingança ampliar. Pra que me convidaram? Eu vou, sabe, cagar em alguma coisa aqui. Aí eu digo, qual é o conto? Era um especial que ia sair um domingo, e não vinha o conto, tinha que entregar até quinta-feira. Aí não vinha o conto. Aí voltaram na televisão, por causa do negócio, era numa alhação, malhação não, num video show, voltaram a campanha, eu sou da paz, quero estar com essa coisa. Eu sou da paz. Era a Xuxa, a Xuxa, a Xuxa, estava fazendo essa porrinha lá, a Xuxa, o Luciano Huck, tudo com um negocinho, eu sou da paz, a hipocrisia da porra. Eu não sou da paz. É isso, eu não sou da paz. Vem mote, vem um mote, vem um palco. Então aí, eu não sou da paz. Eu digo, eles vão abrir o jornal no domingo, eles peçavam no domingo, porque no video show, eles estavam marcando uma passeata pela paz. Todos atores de malhação, Xuxa, todo mundo de branco. Aí eu digo, é, no domingo vão abrir o jornal, eu não sou da paz. Faz a coisa de rico. Não visto camiseta nenhuma, não sei, ou não solto comba nenhuma, não sei, ou não venha pedir para eu chorar mais, secou a paz com a desgraça. Carregar essa rosa boba na mão, nada a ver, não vou não, eu não vou fazer essa cara chapada, eu não vou rezar. Eu é que não vou tomar a praça nessa multidão. A paz não resolve nada. A paz marcha. Para onde marcha? A paz que está bonita na televisão, viu aquela atriz, no trio elétrico, aquele ator, se quiser para você, eu acho que não vou atirar uma lágrima. A paz é muito organizada, muito certinha, tadinha. A paz tem hora marcada, tem governador, participa, tem feita, tem feita, jogador. Vou não. A paz é perda de tempo. E o tanto que eu tenho para fazer hoje, arroz e feijão, isso é minha mãe. O tanto que eu tenho para fazer hoje, arroz e feijão, arroz e feijão, sem contar a costura, o meu juízo não está bom. A paz me deixa doente, sabe como é, sem disposição. Sinto muito, sinto. A paz não vai estragar o meu domingo. A paz nunca vem aqui no pedaço, reparou? Agora que a cidade se organiza, para salvar a pele de quem? A minha que não é. Rezar nesse pedra, eu já rezo. A paz é uma madame que nunca ouviu na minha cara. A paz é uma senhora que nunca ouviu na minha cara. Sabe a madame? A paz não mora no meu tanque. A paz é muito branca, a paz é muito pálida, a paz precisa de sangue. Eu não vou a nenhum passeio, a nenhum passeado. Isso é reza. Eu não vou a nenhum passeio, a nenhuma passeada, nem morta. Nem que a paz venha aqui bater na minha porta e não deixe entrar. A paz está proibida. Aí ela vai dizendo, proibida. E eu digo, a vingança é agora. Aí ela vai... Como é que chama aqui? Eles que se lasquem, ó, passeada. Eles que se lasquem, que caminham a tarde inteira, porque eu já cansei. Eu já cansei, eu não tenho mais paciência. Parece que eles estão rindo de mim, com todos os terços, nervos, dentes, estridentes. Já parou, vamos fazer mais o quê? Eu vou fazer mais o quê? Eu vou fazer mais o quê? Quem vai ressuscitar o meu filho, Joaquim? Taca, porra! Quem vai ressuscitar? Eu não vou pegar, eu vou pegar a foto do menino para ficar exibindo lá embaixo, carregando na avenida a minha ferida, macha, eu não vou, muito menos ao lado de polícia. Porra! Toda vez que eu vejo a foto do menino, dá uma dor na vista, sabe? Um cisco no peito, uma dor, 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 a minha vontade, meu Deus, a minha vontade era sair aqui, matando todo mundo. Eu matava todo mundo, eu matava todo mundo, eu matava todo mundo, pode ter certeza. mas a paz é que é culpada. A paz é que me deixa. Isso. Eu queria falar das mães que perderam seus filhos naquele dia. Muitos. Tem estatística sobre isso. Muitos. o jornalzinho disse que, olha, a gente recebeu, você mandou, eu mandei, aqui está, você recebeu, não publicaram. Não publicaram. Eles censuraram. Eu, na época, eu saí pelos saraus, amados, Binho, Sérgio Vaz, saí pelo saraus, além de dizendo, disse, agora tem lá no YouTube, dizendo, da censura, que foi uma censura, não publicaram. porque eu abri o jornal e estava lá. Nestlé. O que é que eles iam dizer para a Nestlé? Iam dizer para a Nestlé, para a porra do... Que lá o quê? Ford. É Ford. Era. E para a Ford. O que é que eles iam dizer? Os anunciantes dizendo, sou da Pai, tenho que acabar. Tem até aquelas campanhas. Quando eles assinam a porra daquelas campanhas. Enfim, é isso. Eu vou ficando até... Era isso. A Vingança, acho que já está explicada em texto também. Obrigado. E é lindo, é lindo esse texto. Quem mais, gente? Tem alguma do YouTube aí, Jorge? Tem um pessoal que está me levantando. Eu tinha uma pergunta aqui. Vamos lá, Ian. Vamos lá, Ian. Vai lá. Tem Bruna, Ian, Carlos. Primeiro, eu queria dizer para o Marcelino que eu sou um grande fã do trabalho dele. E que estou eu aqui com a minha amada Jane Caligari, que você também conhece, obviamente. Ah, sim, claro. É que vocês estão contra a luz, eu não estou enxergando, mas estou vendo você aí. Olha que maravilha, poeta. É que aqui não tem luz, não. A gente vive na caverna. Mas é... Não, Marcelino, eu te amo muito, sabe? Você sabe disso, né? E a gente já... Estou parceiro, querido. Voltou muitas vezes bêbado, seis da manhã no metrô e tal, voltando para casa, né? A gente... Aí eu não tinha espaço para essas perguntas tão literárias. Mas, voltando justamente no que você... Foi interessante o que você disse do Levasse no Paraíso, do João Silvio Trevisan. Eu tenho... Eu li o Orgia, né? Do Túlio Carella, que você citou há pouco. E foi um livro que me impressionou muito e eu fiquei muito tocado por esse livro. Fiquei com vontade de... Inclusive traduzir alguns poemas do Túlio. E... Fiquei com vontade de empreender uma pesquisa mais longa e entre... Quer dizer, e nesse... O Devaços do Paraíso, ele... O João Silvio Trevisan, além do Túlio Carella, ele cita também o Reinaldo Arenas e o Néstor Perlongher, né? E... E de algum modo eu vejo Os Nossos Ossos como também ele integra um pouco essa tradição de uma literatura com a temática homoerótica nas Américas, né? Então eu queria saber um pouco como que esses autores como o Néstor Perlongher e o Túlio Carella e o Reinaldo Arenas te influenciaram e se você poderia... Quer dizer, falar um pouco disso e dizer alguns outros autores nesse sentido América Latina homoerótica que é um tema que tem me interessado muito. Eu vou te dar uma coisa. Está mais de tanta vez. Só vou fazer essa... Espera aí. Tchum, tchum. Tchum, tchum. Olha aqui. Uma raridade. Lamê. Néstor Perlongher. Olha essa capa com esta tulipa, com este lamê com o dourada. parece que eu vou ouvir um bolero e beber até de noite com esse escritor, poeta, professor, mestre argentino que veio morar aqui na Unicamp. Inclusive, ele tem um estudo sobre o garoto de programa. Ele tem um ensaio imenso sobre o garoto de programa em São Paulo. É o Néstor Perlongher. Escreveu Evita Vive e este livro aqui, Lamê, Bilingue. Que autor extraordinário. Amado, também conheci por causa do devasso no paraíso. Valdo Mota, que eu já trouxe para a balada literária, por causa do devasso no paraíso. Poeta extraordinária de Vitória, que está aí ainda. Glauco Matoso. Manoaldo Podola Tramador. Mas, rapaz, aquilo para mim era uma revolução. Mas, quando você foi escrever O Nossos Ossos, você retornou a esses autores? Não há dúvida. Não há dúvida que eu atender. Olha, um dos maiores orgulhos que eu tenho, que é um orgulho recente, porque a edição que eu tenho do Devasso no Paraíso, tem um estudante que eu conheci em Salvador, há muito tempo, que ele era louco para ter o Devasso no Paraíso. Como eu já tinha lido, olha a canoa do Mota. Como eu já tinha lido, eu disse, esse menino, ele está fazendo um estudo sobre mim, ampliando. Eu peguei essa edição que eu tinha na época, era difícil de encontrar e mandei para ele. É para você que vai. Fiz isso também com outros livros, porque se eu já peguei o livro, tem uma estudiosa, não conta o livro, vai para você. Hoje é mais fácil você encontrar. Então, o meu maior orgulho... Onde é que está o Devasso? Estava com ele por aqui. O maior orgulho que eu tenho e amo é que o livro, depois de muito tempo esgotado, foi revisto e ampliado pelo João Sivert Travizan, esse mestre que eu amo. Foi o segundo homenageado da Balada Literária. O primeiro foi Glauco Matoso, olha só, Glauco Matoso, João... Glauco Matoso, Roberto Piva, João Sivert Travizan, Tatiana Belin, Carina Maria de Jesus. Aí foi homenageando, já são 16 edições. Mas o primeiro foi Glauco Matoso, Roberto Piva. Piva, Glauco Matoso, Valdo Mota, Ave Maria, tem a que escreveu Princesa, que é uma travesti brasileira que foi morar na Itália com uma linguagem extraordinária. Como é o nome dela? É o livro que lembra dela. Maria Fernanda, Fernanda Machado. Eu não vou lembrar. A Maria Fernanda, eu não vou lembrar. Vocês procuram. É uma extraordinária que escreveu Princesa. Agora, tudo no Devasso, no Paraíso. Aí ele amplia e entra Nossos Ossos. Entra Nossos Ossos, entra Balé-Ralé. Porque, quando eu cheguei aqui em São Paulo, o primeiro livro que eu publiquei foi um livro, O Angu de Sangue, que aconteceu por esse meu choque chegado em São Paulo. O Angu se transforma em Angu de Sangue. Foi esse livro. E, curiosamente, dentro deste livro não tem a temática LGBTQIA+. E, por favor, não fale em temática gay, que ninguém está cagando, não. Não é temática gay. É temática LGBTQIA+. Ou temática uma erótica, uma afetiva. E outra, o maior livro, o maior livro do Brasil, de todos os tempos, e do mundo, é, sim, LGBTQIA+. Grande Sertão, dois pontos, veredas. Tá, meu amor? é temática LGBTQIA+. Sim. Mas, no próprio orgia... Na época em que o livro saiu, os críticos falavam tudo, falavam de todos os aspectos, e mesmo do aspecto primordial. A cena extraordinária que se desenrola no livro todo virou a cena da surpresinha. é aquela surpresinha na crítica, aí ele se apaixona por um jagunço, mas era, na verdade, uma mulher. Vira só a surpresinha, não é só a surpresinha. E o dilema dele todo naquelas páginas todas ali? O que é feminino, o que é ser macho, o que é viril, o que não é viril, todas as dualidades. Entende? Aí vão colocando. Aqui não é, aqui vai, vai aqui. Vão fazendo assim, essas coisas assim. Aí vem o João Sivero trevizar, que é danado, coloca isso o tempo inteiro ali. Então é muita gente. Herbert Daniel, Herbert Daniel, escritor de noção, guerrilheiro. Fernanda Farias de Albuquerque é a que escreveu A Princesa. Fernanda Farias de Albuquerque. Fernanda Farias de Albuquerque, procurem, tem PDF dela. Foi uma horária... Mas o próprio Orgia, fiquei um pouco espantado, como eu me lembrava o Nossos Ossos, por ser o diário também de um diretor e estudioso de teatro e de conviver com os michês e das tragédias das ruas do Recife e tal. Você chegou a retornar a esse livro escrevendo o Nossos Ossos? O Nossos Ossos. A cena do Helene de Guzmão na Praia de Boa Viagem, perambulando por uma praia erótica e por aquelas paisagens ali. Não há dúvida que tem a Ogie do Túlio Carelli. Túlio Carelli é um escritor, dramaturgo muito conhecido argentino, que foi convidado pelo Hermilo, Hermilo Borba Filho, para fazer uma residência artística no Recife, chega lá, entra numa epifania. Ele era um homem com filhos e tudo e tal. Isso não quer dizer nada, mas ele era um homem dos grandes dramaturgos argentinos, chega no Recife, entra numa epifania e aí ele faz esses diários dessa andança dele sexual pelos constivadores e ali pelo Porto do Recife e tudo mais. Você falou do Reinaldo Arenas, mas não há dúvida. Eu tenho um conto que veio de uma frase do Reinaldo Arenas. O Reinaldo Arenas, como é que chama? Antes que anoiteça? Como é o nome do Reinaldo? Isso, é a biografia dele, Antes que anoiteça, a autobiografia. Mas é Antes que anoiteça o nome? Antes que anoiteça, é isso. Tem uma coisa, o Reinaldo Arenas, ele conta como era ser gay em Havana, Cuba. Tinha que ser tudo escondido. Aí ele vai e fica ali no ônibus, na rua, ele conta todas essas andanças dele. Aí depois ele consegue fugir e vai morar em Nova Iorque. Lá em Nova Iorque, ele já está publicando uns livros, já está conhecido e tal, se envolve na militância LGBTQIA+. Aí ele conta essas histórias todas, ele morre com AIDS, tem um filme também, inclusive, a partir... Ele se suicida, na verdade. Ele se suicida, é? Antes, quando ele já está muito doente. Isso é verdade. Ele está já, no fim, definhando ali uma série que está linda no livro, no relato. E tem uma hora que ele diz assim, olha só o que ele diz. Aqui em Nova Iorque, eu tenho saudade de ser homossexual em Havana. Aqui exige de mim, aqui em Nova Iorque, eu, sim, eu sei do movimento LGBTQIA+, tinha o Milk e tudo, ele sabia dessa importância, mas ele disse, me deu uma saudade de ser homossexual em Havana porque existia mais poesia na homossexualidade lá. É só isso que ele fala numa frasezinha. É, e justamente o título do Antes que a Noiteça é porque ele tinha que ficar escondido da polícia do Fidel Castro em Cuba e ele escreve as notas no parque quando não tem nenhuma luz. então ele precisa escrever tudo antes que a Noiteça para ele conseguir enxergar. E aí esse é o título que ele coloca na biografia. Resultado? Vou escrever um conto chamado A Volta de Carmi Miranda. Beijar na boca outro homem, na língua, essa depravação para todo mundo saber. Porque não, meu tempo era outro tempo. Beijava-se escondidinho, outro homem, assim, beijar aqui. A gente não saía com o namorado passeando com a mão para cima e para baixo, não, era muito mais romântico no meu tempo. A gente ia ver cinema americano, a gente ficava aí o voo contando a maior putaria. A gente não havia uma alegria, uma poesia, não importa. Olha, o maior de Sirigay, é o meu personagem, olha lá, o maior de Sirigay que havia, sabe qual era, no meu tempo? Era o de Sirigay militar. Eu estou bem atrás, estou bem atrás agora dos livros do Túlio Carella para traduzir português de poesia. Isso é o tom, coisa. Eu já falei demais. É difícil de encontrar os poemas, o Orgia foi publicado aqui, inclusive pelo próprio Hermílio, foi editado com muita dignidade, porque ele até aparece nos diários e tal, muitas vezes, de maneira pouco honrosa, mas a gente está aí buscando esses poemas do Túlio Carella para, quem sabe, fazer alguma coisa e traduzir. Já tem algumas coisas traduzidas. Você já está fazendo, faz isso. Se tem um... Achei ele genial, fazia tempo que não rolava. Oi? Fazia tempo que não rolava eu encontrar um autor que pegasse tanto. O Túlio Carella foi pesado para mim esses últimos meses. Mas você sabia que o Túlio Carella também tem que lembrar que o Túlio Carella é muito vizinho, eu digo, da linguagem e também das epifanias e daqueles caminhos, aquelas errâncias, com o Jorgenet, que é um cara também que eu li adolescente antes do Túlio, ou no Diário de um Ladrão, Nossa Senhora das Flores. Diga a multa. Não, diga, tem mais alguma, Jorge, daí? Tem duas, tem a Bruna aí. Porque tem ainda a história para contar, mas... Eu vou levantar, eu vou levantar, eu vou levantar... Eu não estou vendo quem está levantando a mão aqui, eu não sei como vocês estão levantando. Tem aqui a Bruna. Bruna. A Bruna, o Carlos Feita. Manda a bala, Bruna. Fala, Bruna. Eu acho que o Caruso levantou a mão antes, a minha pergunta já escapou um pouco o tempo. Se quiser ir, depois eu tento encaixar. Não, a gente tem tempo, não tem pressa, não, pode... Pode... Quem está a primeira? Foi o Carlos. Caruso? Então vai, tá rapidinho, rapidinho. Bom, a minha pergunta tinha a ver com o que o Arthur também falou, foi muito bem respondida. Primeiro eu queria parabenizar esse encontro porque eu sabia que quando o Marcelino, quando o Lourenço falou que o Marcelino vinha, eu tinha certeza que ia ser bom, mas, pô, superou todas as expectativas. Está incrível, está maravilhoso. Então eu mudei um pouquinho a pergunta no decorrer da conversa aí. Saber de você, Marcelino, se você tem textos ou livros de gaveta, coisas que você não quer publicar ou nunca quis publicar ou se são coisas que ficam ali germinando e uma hora você publica? Meu amigo, essa pergunta é muito boa e eu vou lhe dizer porque eu comecei escrevendo para teatro com 14 anos, 16 anos, 18 anos. Aí de quando em quando querem ressuscitar essa peça que eu escrevi em 14, 15, 16, 18. Marcelino, encontrei um texto, a gente vai montar, eu digo, não, pelo amor, não, já passou tanta coisa, tem o seu valor naquele momento, mas, poxa, não tem a estrutura de quando e quando aparece uma coisa assim. Ou então, olha aquela poesia que você fez no grupo de poesia, mas era um pouco, tudo foi feito, vai sendo feito para desembocar no que você vai construir na tua vida, que você é feito um rio, vai pegando outras coisas pelo caminho. Aí de quando em quando querem ressuscitar e mesmo um conto ou outro, mesmo que tenha um primeiro livro. Eu cheguei a usar contos do primeiro livro nos outros livros, reescrevendo. Aí de quando em quando tem isso mesmo, sobretudo nessa produção teatral, que foi minha fase aí no Recife até os 20 anos, 19, 20 anos. Eu detesto essa coisa. Vou deixar avisado que não pode publicar ou vou deixar, não vou deixar avisado nada. Deixa aí. Não vou deixar avisado nada. Deixa aí. Se quer fazer, faz. Aí o menino de 14 anos vai agradecer quando eu era lá. Não vou deixar porra de nada avisado. Era isso que eu quis dizer. Então, é só mais na produção teatral. Marcelino. Espera aí que a Bruna estava na frente, Daniel. A Bruna estava na fila. Ah, é Bruna. Deixa eu só dizer uma coisa, Carlos. As peças de teatro também têm uns romances de gaveta que eu tenho. Se eu não publiquei, não me emocionou, então ele fica na gaveta. Então é danado. Pega o romance daquele e não publica. Ele não me emocionou, não tem nada ali, nada comprometido com nada. Então, também tenho medo desses textos aí. Mas eu acho que... E, às vezes, isso é um esboço para uma futura obra, e ele não merece... Eu também tenho muito problema com romance de gaveta. É uma coisa que eu abandonei ali. Quando o autor morre, o que não vai acontecer com você, porque você não vai se abraçar, Marcelino. Você é o anjo da morte, mas a gente vai falar isso quando você voltar aqui outra vez. A Bruna tem uma pergunta para fazer. Eu fico de cara, assim, eu acho muito interessante o tipo de autor que trabalha com muitas linguagens, né? Eu já li algumas obras suas, mas eu nunca tinha... E sei que você é uma pessoa que roda muito no saraus, mas eu nunca tinha ouvido você recitar as suas produções. E, agora, eu ouvi isso pela primeira vez, você fazendo isso, e eu fiquei pensando o quanto que, nesse seu processo de colocar a sua vingança para fora, o que é que vem primeiro? Se vem a escrita ou se vem a fala? É muita oralidade. E aí, eu vejo que é uma oralidade sua que vai num texto, é um conto, é um poema, vai para o teatro. O que é que vem primeiro, assim, no seu processo? Antes do Marcelino, não, antes de você responder, eu vou fazer um parênteses que eu sempre falei. O Marcelino tinha que escrever em pentagrama, em pauta musical, porque é uma coisa... Eu também tive contato, primeiro, com a leitura dele, até encontrar ele lendo, e aí eu entendi. É, tem uma coisa muito linda na forma, na leitura. Pode responder, agora eu deixo. Às vezes é uma imagem que me perturba, às vezes é uma frase que eu ouço na rua mesmo. Eu não vou... Mas é porque me lembra, você me vêem dois exemplos assim. Eu estava no ônibus uma vez, já faz tempo, e dois rapazes, bem jovens, assim, conversando, e um chamava o outro de mano doido. Dizia assim, mano doido... Olha só, a frase foi exatamente essa, mano doido, como aquele Faustão, é chato, hein, mano? Faustão. Aí o outro disse, orra, mano, mais chato que ele é aquela Hebe, mano. Mano doido. Mano doido da Hebe. Aí o outro devolveu para o outro e disse, puta madre, aquela eu matava a Hebe. Eu disse, aí eu saí do ônibus e fiquei, eu digo, mano doido, a Hebe. O que é que ela fala? Aí quando eu vou escrever, depois das preguiças, eu vou lá, como era aquela frase, mano doido, mano doido. Aí eu começo a escrever. Por quê? Porque eu acho que aquilo ali tem uma vingança que eu também é minha. Que é o quê? A televisão como um todo, não é assim? Aí eu digo, eu vou matar todo mundo. Aí, como é mano doido, eu matava o Faustão. Mano, é aquela outra que cozinha, mano. Todo mundo fica com o negócio daquelas cozinhas cheirando. E aí, cara, quando eu vi, já estava matando a televisão brasileira toda. Luciano Rupo, Padre Marcelo, Padre Fábio de Mertal, todo mundo morrendo, todo mundo. Aí eu começo a... Mas eu tenho que ter essa frase, eu tenho que lembrar dela. Esse conto eu nunca publiquei, eu publiquei uma outra versão, que não é bem essa, porque ela não precisava usar tanto nome assim, tanta matança, mas ele está guardado. Mas tem um... É muito esse tom, está no bagageiro. Outro conto, da Atena, televisão, aquele repórter, esse da Atena, que é um horror, ele foi atrás. Porque o que acontece? Desculpe me alongar, mas lembrando. Eu, toda vez que eu vejo, eu lembro assim, eles vão atrás da mulher, tem uma mulher que tinha vendido o filho, tinha vendido o filho no farol e foi flagrada. Aí aquele repórter vai, por que a senhora foi flagrada? E ela não... A senhora deu o seu filho, ela disse, dei, 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 dei. Ela só falava isso, dei, dei, dei. É aquela mesma coisa. A pessoa faz um furto, sei lá o quê, os repórter conseguem chegar. E aí, o que você tem para dizer aí? Você roubou mesmo o supermercado? Chegam assim, dessa maneira, nos ricos? Porque tem um advogado antes para brecar, e para conversar com ele antes, para saber qual é a teoria dele, para inventar a teoria. Vocês viram agora o assassinato feminino. um advogado. Então, aí fica aí ali. Pô, cadê o direito ali do... Não é para todo mundo? Ela dizia, dei, dei, dei. Aí aquele dei para mim, Bruna, eu fico aqui. Eu fico, aquele dei. O que será que tem entre um dei e outro? Ela está querendo dizer mais, mas não está conseguindo dizer. Minha mãe usava provérbios, já falei para vocês, cantorias, porque era o fim da filosofia dela. ela sabia dizer daquela maneira. Esse dei também, minha mãe, quando estava muito contrariada, era só um murray. Ai, 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 eu queria saber o que é que tinha um dei atrás. Aí eu ficava. Aí eu vou escrever. Para me vingar e para ver o que é que tem. Dei, dei José. Dei José, dei Antônio, Maria, dei, daria e dou. Quantos vieram? Nem bem chorou, show. Eu não posso criar. É feito gato, não tem mistério. É feito cachorro de rua. Rato no esgoto. Mas quem cria? É fácil pimenta no cu dos olhos. Aí vem gente dizer, arranja um trabalho. Arranja um trabalho agora. Eu não sei escrever de sei. Tá, dei conta. Nos dedos da mão, a gente conta. José, Paulo, Antônio. Eu dou uma ameaça só para não me perder. Agora dizer que toda mãe é mãe até o fim. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Eu sou mais mãe que muita mãe aí. Levo o filho para o shopping, levo o filho para o shopping e abandona. Levo o filho para a escola e abandona. Levo o filho para a puta que pariu e abandona. E aí? Como é que a gente fica? Ah, é um... E eu não estou dizendo... Isso desembocou da paz, desembocou nesses que estão vestindo de verde e amarelo, dizendo que são patriotas. Uma hipocrisia. Estão vestindo de verde e amarelo. Eu sou patriota, eu estou defendendo o meu país. Fora os comunistas, e eu defendo o meu país. Uma hipocrisia, hipocrisia maciça. Uma hipocrisia maciça. Não é? Porque eu só estou raciocinando. Então, esses avessos vão me ajudando a dizer, peraí, porque é isso, Paulo? Da Atena. Da Atena. Eu só consigo construir, Bruna, um texto quando ele vai me convencendo como essa ladainha. Quando eu começo a escrever um conto, qualquer que seja, e ele fica ali, vai, ele não vai. Ele fica adulando o conto, ele não é. Aí eu vou tentar... Aí, quando chega um jeito, eu digo, é aqui, é aqui, é aqui. E eu não escrevo só com a mão, nem com a... Eu escrevo com o corpo todo. O que eu estou fazendo aqui é o que eu estou fazendo quando eu estou escrevendo, quando eu termino de escrever. tem que me convencer como palavra. Tem teatro aí também, o amado eu. Eu amo o ator. Eu amo a atriz. Incorpora. Mutarelli, até para falar aqui, você é um grande, quero dizer aqui, abriu em parênteses, você é um grande dramaturgo também. Mutarelli tem umas peças ali, quando eu falei de carpintaria. A peça que é do casal, como é o nome da peça? A Hora Errada. Puta, com aquele ator extraordinário. Zé Manuel Pinheiro, que é um monstro. E a atriz também. Magali Bife. Incrível. Os dois. E a Bruna escreve muito. Uma oficina que ela fez... Nossa, ela leu uns textos no final ali que eram incríveis, Bruno. Incrível. Incrível. Quero conhecer, quero conhecer. Estou falando assim, aquela construção daquele casal... Por que estou dizendo? Eu amo essa palavra. Eu amo teatro. Não sei fazer a cartaria, mas o ator que pega aquela palavra... Você fala para o outro. Vai para o outro, cara. Generosidade da porra. Vocês estão falando de generosidade? O ator nunca assiste ao que está fazendo nunca. Só se for gravado. Não é a mesma coisa. Estou falando que ele pega e oferece para o outro. Quando eu escrevo, eu tento esse gesto que aprendi no teatro. Aí vem uma completa resposta do eu. A generosidade vem do teatro. Desde nove anos aos dezenove anos, aprendi a ser grupo, aprendi o coletivo, aprendi a respeitar, a ajudar para pegar a cadeira, não passá-la, o ator soltar o corpo e confiar que a gente vai segurá-lo do outro lado. E também o quê? A palavra que tem o corpo para oferecer para o outro. Se o meu texto não consegue passar pela eletricidade do meu corpo e oferecer para o outro, o que é que estou fazendo? Então, sou movido por essa palavra que tenho que oferecer para o outro. É isso. Mas tem isso, Marcelino, essa peça que você citou também com esses atores. Por mais que você faça a carpintaria, que você escreve tudo, você não tem a dimensão... Esses atores trazem uma dimensão ainda maior para o texto. Eles trazem uma coisa que é maior do que você vislumbrou ali. Eles trazem corpo para aquilo. Isso é muito bonito. É muito tocante. Aquela cena dos dois na mesa, o que você diz. Aquilo tem a ver com o livro e com o Lucimar, sim, claro. Você está entregando algo que você sabe, você viveu no seu corpo, o Mutarelli. Você não entrega nada que esteja fora de si, de si. Você pode até passar fora de si, de nenhum sentido. Mas, fora de si. Mas, eu digo, o que você entrega é o Mutarelli. Você até falou, o que escreve um livro é sempre o mesmo livro. Mas, o que você entrega, aquilo lá eu via. Não era você, não era Lucimar, mas eu via Lucimaris Lourenços, aquele trabalho que não chegava nunca e aqueles atores absurdos. Também o Natimoto, que ganhou uma adaptação desse grande que é o diretor e ator Mário Botolotto. Nosso próximo convidado aqui da conversa. Eu espero que seja num dia que eu possa. Eu já ouvi falar desse cara, esse Mário Botolotto. Já ouvi falar nele. Acho o artista interessante. Olha, o Mário Botolotto é um... Ele tem sensibilidade para ver o ator, para ver... Paulo Picanha, Picanha, a gente estava junto, o Mutarelli, uma noite, toca o telefone do Mutarelli, o Picanha tem um... Oito anos que o Picanha morreu, que o Mário... Oito anos, oito anos... Obrigado. Oito anos que o Picanha morreu. O Picanha... Quem é aquilo? É a generosidade do Mário Botolotto. Todo mundo diz, Mário Botolotto, que ele imagina. O Mário Botolotto é a generosidade de olhar o Paulo. É muita história. A grande atriz Fernanda Dumbra. Porra! O que eu estava falando, ele fazia a adaptação do Mário Botolotto e fazia uma adaptação respeitando os diálogos do Mouta. Não pode ser o livro, mas respeitando o miolo, colocando ali o extraordinário, Lito Bicudo, a Marta no Rio e era a... Maria Manuela. Maria Manuela. Eu vi essa peça e isso é uma coisa muito louca de quando você escreve, porque ele era um livro, embora ele tivesse uma estrutura, uma inspiração teatral. Eu vi, acho que, 40 vezes essa peça. Eu não cansava de ver. Não cansava. E era a experiência que a gente tem enquanto autor de ver a reação momentânea. Porque, como era muito fiel, você ia ouvindo. Era lindo aquilo. Era muito lindo. Olha, eu vou dizer uma coisa. Aí é emotivo de novo. Morre um atriz, para mim, é uma coisa... Eu digo assim, sabe? Eu tenho uma ligação com o Piato. Eu fiz um post sobre a Eva Vilma, mas a Eva Vilma foi a primeira atriz, porque eu soube que existia uma atriz. Primeira cena de Mulheres de Areia, lá atrás. Aí conheci, eu digo assim, não fui amiga, estou falando que fui assistir peça. Por quê? Porque eu tinha uma gratidão. Eu não sabia onde é que eu vinha, mas era aquela... Paulo Loutran, Coutinho de Souza, que é isso? Antônio Pitanga, Fernanda Montenegro. Cara, que é isso? Pelo amor de Deus! Que atrizes, que atores, que coisa! E do cinema mundial? Então, a Ave Maria Amado Jorge me deu até um presente numa sacola. O tanto que eu amo Julieta Mazina. Julieta Mazina, As Noites de Cabiria, A Estrada da Vida, Mulher do Feline, que atriz? Você não vê o personagem, que atriz é essa? O que é aquilo? É uma generosidade que deixa o seu lugar ali. E quando eu fiz esse post da Eva Vilma, era falando dessa referência que ficou e sei por amigos, Botolotto escreveu sobre ela, tantas pessoas escreveram, os amados, Ivan Cabral, Rodolfo Garcia Vazquez, a minha amada, Fedra de Córdoba, Jair Camilo, gente, respeitar esses atores e essas atrizes do nosso Brasil, tudo que esse desgoverno não quer e as pessoas estão o quê? jogando o quê? A música, a literatura, o teatro, o lixo. Não morreram várias pessoas da nossa mais autoestima cultural que mudou a vida da gente. Não é que a gente esperasse desse desastre alguma coisa, mas as pessoas acham natural que ele não se compadeça, não mande um amendoza. Ele não sabe nem o que é isso, é um psicopata. E haja morrendo gente e não é um psicopata, um louco que colocaram e está acabando o Brasil, mas não acaba essa nossa esperança. Enquanto houver, enquanto houver, Marcelino, não acaba. Olha, é um... Enfim, é isso. Não vamos nos estender mais, está muito tarde para você. Não, mas tinha mais uma pergunta. O Daniel ia perguntar alguma coisa, eu vou contar uma história também, Marcelino, para a gente encerrar. eu ia perguntar, eu acho que a gente está meio em sintonia, que a Bruna acabou de fazer mais ou menos a pergunta que eu ia fazer. A questão de você, na hora de você estar escrevendo um texto literário, a questão de você incorporar o personagem antes de passar aquilo para o papel. para mais... Aí a Bruna, eu estou tentando reformular, porque a Bruna fez praticamente a pergunta que eu ia fazer. Eu acho que você colocou muito bem que realmente você, de alguma forma, tem de sentir e incorporar. E, de alguma forma, a sua experiência no teatro, de alguma forma, hoje te ajuda muito também na questão da escrita. Gostaria que você falasse um pouco mais. Ajuda muito, não há dúvida. O texto só fica de pé se eu me convenço no corpo. e tem a coisa do teatro, da respiração, da dramaticidade. Volto a dizer, minha mãe era uma atriz, meus pais, meu pai era um ator, meu pai era um ator coadjuvante. Era em que sentido? Ele sentou a vida dele inteira no mesmo lugar, na mesa, com a mesma xícara de café careada, quebrando o pedaço da xícara. Mas era a xícara dele e ninguém sentasse na porra daquela cadeira almofada com aquele prato e aquela xícara. isso é ou não é marcação teatral? Um homem que senta no mesmo lugar. Marcação teatral, aqui é meu lugar e aqui é o meu... Aí a minha mãe, Ave Maria Antônio, pelo amor de Deus, Antônio, eu comprei uma galinha, ela era monóloga, ela era atriz principal e um monólogo. Minha mãe não só falava de desgraça. quando a minha mãe comprava uma galinha muito gorda que dava para dividir mais, comprar uma em vez de duas, era o monólogo da galinha gorda. Antônio, meu... Antônio, eu comprei uma galinha, Antônio, que ela olhou para mim, eu olhei para ela e disse, eita, coxa! E ela olhou, coxa, 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 coxa. Aí fazer aquele monólogo da galinha gorda que tinha comprado, que ia dar um almoço farto, alegria de colocar comida na mesa. Depois que ela fazia esse diálogo completo, a triste, a trau, a falar que meu pai dizia, vou lá matá-la. Meu pai foi um matador. Ele matava a galinha, ele ganhava a minha infância. Ele pegava a galinha gorda, aí não era, comprava pronta, quebrava o pescoço, cortava e pendurava a galinha num varal que estendia a roupa, a galinha pendurada, o sangue descendo numa bacia que minha mãe colocava para fazer cabidela e aproveitar aquele sangue. Antônio, esse pé de jambo está sujando demais, esse quintal, essas folhas, eu não tenho tempo de ficar agora toda hora. Eu limpo, a folha cai. Limpo, a folha cai. E não está dando mais fruto nenhum. Para que serve isso? Vou lá matar, era a vida dele. Eu acorde para o meu pai derrubando o pé de jambo que eu amava. Marcelino, e outra coisa, eu acho que, como os seus textos, teus textos são ótimos, mas eu acho que daria todo texto que você fizesse, tinha que fazer também o audiobook, mostrando a dramaticidade do texto, ficaria joia. Mas eu vou dizer uma coisa para você, Daniel. não é só o meu texto que tem isso, não. As pessoas vão ler poesia com solenidade. É uma solenidade. Eu sou capaz de ler qualquer, o Glorêncio Mutaré, do Vinícius, aqui, amado, querido, parceiro, está ali, o Vinícius Alves. Aquilo é vida, aquilo é palavra falada, aquilo é palavra falada, não é boutique. é uma palavra que tem corpo. Você vai ler um soneto, eu sempre falo na minha nozinha, você vai ler um soneto do Vinícius de Moraes, com a Bela Espanca, você vai ler com solenidade, porque é com solenidade, e, às vezes, corre esse perigo. A poesia, o negócio que é etéreo, aí vai lá ler um Augusto dos Anjos, rimando. Como é que você destrói uma leitura dessa? É assim, como ele escreveu vez, aí a pessoa diz vez, é clássico da língua, é uma conjugação lusitana. Aí vai vez, aí a rima. Vez, ninguém assistiu a forma e dava enterro de última primeira, somente a gratidão a esta fronteira, foi tua companheira inseparável. Quem é que aguenta uma poesia dessa? Ele não está dizendo isso, ele está dizendo vez, presta atenção, isso não é preciso fazer teatro, falei, ou agora José não está, e agora José, tu quer ser em nome, que zomba do Zé, não, e agora José? Chama na xixa o cara, e agora José? A festa acabou, consumiu, a noite esfriou, e agora você? Está sem mulher, está sem discurso, fugir já não pode, comer já não pode. É uma fala, uma vez é estar ligado, está ligado, presta atenção. É eu conversando, eu conversando com o Butarelo, eu falo sempre isso, conversando com o Butarelo, uma cervejinha, aí meu amigo Butarelo sofreu alguma coisa lá, eu digo, vê, Vez? Ninguém assistiu a formidável enterro de Tuto Maquimera, somente a ingratidão, esta pantera foi tua companheira, e separava. acostuma, até lá no que te espera, viu, amigo? Um homem que nessa terra miserável mora entre feras, sente inevitável nessa cidade também ser fera. Toma o fóssil, vai. Porra, o poema está dizendo que ele vai dar o fóssil para o outro, você vai continuar. O beijo é a véspera. O beijo é a véspera do escarro. Espera ele não acender. Toma o fóssil, vai. Posso fazer algo? O beijo é a véspera do escarro. Pode, claro. A gente vai longe. Não, mas o que ele diz? Ele diz, o poema tem que parar também. As pessoas vão ler o poema sem parar? Toma o fóssil, vai. Acende o teu cigarro. É o beijo, amigo. É a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que a pedreja. Agora, se ainda alguém causa pena a tua chaga, a pedreja, essa mão viva te afaga. Escarra nessa boca que te beija. Eu estou te dizendo, vem comigo, que tu não está em uma situação de pegar o taco sozinho, não. Vem, Mouto. O poema continua. Antes tem antes, tem durante, tem depois. Eu tenho mais uma pergunta depois. A minha é porque você não contou como começou, não é? Quais as primeiras memórias você escrevendo? Como é que começa o contágio? Quando é que sai da oralidade e começa a escrever? Poesia. Manoel Bandeira, nove anos de idade. Leio o bicho do Manoel Bandeira. Achei que era um bicho, era um homem catando comida no lixo. Vinha ontem um bicho na imodistupática catando comida no lixo. Não era um gato, era um homem. Aí, em casa, não tinha livro. Aí, vem a professoras, professoras e mestras. Eu digo que elas são bibliotecas ambulantes. Minha amada Isa Cavalcante, que eu tenho muita saudade dela. Eu acho que a gente vai ficando velho, vai ficando com saudade, mas nesse tempo muda. Essa melancolia tem a ver com isso também. Eu estou não só convivendo com os vivos, pouco com os vivos e mais com os mortos. Eu até escrevi uma frase essa semana que vai estar até no livro Osses do Ofídeo. Eu tenho sonhado muito com a minha mãe. Eu tenho sonhado muito com a minha mãe. Sou eu quem pede para ela voltar no dia seguinte. Eu sonho com ela um dia e peço para ela voltar no dia seguinte. Eu tenho sonhado com ela muito e peço para ela voltar no outro dia. Eu estou conversando com os mortos também. É porque eu estou morrendo? Não. É a garantia de que eu tenho o pé ficado em escolhas que eu fiz. Então, esses livros todos não estão parados. E a minha história também não está parada. Querem acabar com essa história? Não vão acabar. Que é o que eles querem, né? Você se sentir, se sentir na, 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 na. Amado, aí eu li Bandeira. Uma professora disse se você gostou do Bandeira eu vou te dar uma antologia. Aí deu uma antologia poética que eu tenho até hoje. Aí o segundo poema que eu li dele com nove anos ele no Recife. Eu faço versos como quem chora. Olha, um menino não sabe o que é. Esse poema se chama Desalento. Eu não sabia o que era desalento. Mas assim tem alguém chorando, né? Tem alguém chorando. Eu faço versos como quem chora de desalento e de desencanto. Fecha o meu livro se por agora não tens motivo algum de pranto. É um pacto, né? Eu falei eu não vou fechar o livro se eu estar chorando. Eu faço versos como quem chora de desalento e desencanto. Fecha o meu livro se por agora não tens motivo algum de pranto. Meu verso é sangue, vlupa é ardente. Eu não sabia nada que era tristeza e escove, se passa, remoça o vão. Dorme na veia amado e quente, cai gota a gota do coração. E nesses versos de angústia rouca, assim dos lábios a vida corre, deixando um aquel sabor na boca. Eu faço versos como quem morre. Ele estava chorando e já morreu, não adiantou. Falência multipro dos órgãos. Fui ler outro poema dele. O que não tenho em desejo é o que melhor me enriquece. Isso, para mim, eu não entendi o que era, mas eu não tinha nada. Olha o que o poeta dizia. O que eu não tenho em desejo é o que melhor me enriquece. Tive uns dinheiros perdidos, tive uns amores esquecidos, mas no maior desespero eu rezei, eu ganhei essa prece. Vi terras das minhas terras, por outras terras andei, mas o que ficou guardado, meu olhar, fadigado, foram terras que eu inventei. Eu de guia, eu invento umas terras, então não sou tão pobre. Eu invento alguns lugares, viajo ao fundo do mar, ou como eu adorava. Amo até hoje. Aí tem uma parte que ele diz, eu acho lindo isso aí, porque depois eu fui descobrir a história dele, tuberculoso, aí diz assim, que eu gosto muito de crianças, não tive um filho de meu. Um filho não foi de jeito, mas trago dentro do peito do meu filho que não nasceu. Criou-me desde um menino para arquiteto o meu pai. Foi-se-me um dia à saúde. Fiz-me arquiteto? Não pude. Eu sou poeta menor, perdoai. Perdoai. Eu sou poeta menor. Perdoai. Eu não sou poeta menor. Acabou. É isso que eu tenho que oferecer para você. Perdoai, mãe. Quando eu li isso, eu digo, mãe, o que é, meu filho? Eu sou um poeta menor. O que, menino? Perdoai. Um poeta menor. Perdoai. Vai encarar? Não vai encarar. É o que eu tenho que fazer. Aí eu comecei a... Um poeta vai levando para o outro. Tem uma hora que você está na mão do clarejo do espectro. Amava tanto bandeira. Só para terminar aqui, falando, eu amava tanto bandeira. Olha como é importante essas ligações. O bandeira. Café com pão, café com pão, café com pão, café com pão. O que foi isso? Maquinista, bota fogo na fornalha que eu preciso. Muita força, muita força, muita força. Como é que a pessoa faz isso com a palavra? Eu era criança, 10 anos, 11 anos, já lembro. Aí eu dizia para a professora de teatro, eu ia usar. café com pão, café com pão, café com pão. O que foi isso? Maquinista, bota fogo na fornalha que eu preciso de muita força para fazer o teatro. O Marcelino, você gosta muito do bandeira, não é? Você sabia que tem um poeta pernambucano chamado Solano Trindade? Não, não conheço, não. Ele é de teatro também, foi ator, diretor de teatro. Ela me contou. Tem um poema dele que é um trem também. Tem gente com fome, tem gente com fome. aquele que fez esse poema para conversar com o poema do bandeira. Tem gente com fome, tem gente... Olha que extraordinário. Café com pão, café com pão, café com pão, o que foi isso? Maquinista, bota fogo. Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Tem gente com fome, dá de comer, tem gente com fome, dá de comer, tem gente com fome, Tem gente com fome, dá de comer. Ô, bandeira, eu não estou querendo criticar você que eu te amo, poeta, mas o teu trem está bom, Café com pão, onde é que é que ele para? Olha a grandeza desses poetas conversando entre eles, cada um no seu corpo, na sua geografia e no seu lugar. Por que é que, quando vamos estudar bandeira, não estudamos só lá no Trindade, se eles fizeram uma poesia que dá uma aula extraordinária, colocar as duas poesias para conversar? porque vocês sabem muito bem porque poeta negro que não circulava pelos mesmos meios do bandeira, que não tinha com bandeira, estava lá fazendo a poesia dele à beira da morte o tempo inteiro. Mas estou falando por quê? Quem coloca na gramática os autores? Quem estuda? Que academia brasileira de letras é essa? Que foi fundada por um negro e depois os negros desapareceram? Toda a academia, pela história inteira, que até que uma posição avarista entraram... O que estou dizendo? Onde aconteceu isso? Em que momento? Questão LGBTQIA+, a história das mulheres na literatura? Estou falando mesmo, porque as grandes editoras, se você deixar, você olha para o seu estante, só tem livro das grandes editoras, porque as grandes editoras é que estão fazendo a sua biblioteca, não você. porque eles têm poder de dizer qual é o livro do momento e qual é o livro que está vendendo. Se você deixar, você não descobre as editoras independentes, você não descobre quem está publicando no Quintal, porque você só tem livros que a assessoria de imprensa das grandes editoras colocou na sua estante. É isso tudo para se pensar, mas isso é para se pensar na música. Quem faz música, quem faz teatro, porra, quem faz teatro sabe da história. É a coisa mais linda, a história dos atores todos, brasileiros, não é lindo? Músicos, escritores também, escritoras, astronautas. Vamos lá, gente, acho que estou cansado. Eu vou à penúltima, a penúltima. Você falou quem faz música e a música é feita do intervalo do silêncio. E teve uma palestra sua que eu assisti, eu não sei se você ou eu que estava muito bêbado, porque uma coisa que eu persigo muito na minha literatura é o silêncio. E você falou que a voz na sua literatura é sua mãe e o silêncio nela é o seu pai. Fala um pouquinho disso. Fala o que é o silêncio na sua obra. Eu vou fazer 30 anos em São Paulo. Meu pai era um cara incrível, mas ele falava pouco, aquele sertanejo que fala pouco, não demonstra carinho. E ele, quando foi ficando mais velho, ele foi ficando mais amolecido. Porque aquilo, na verdade, é uma armadura que se usa para o pai, o cara que tem que carregar aquilo ali, ele ficava muito humilhado quando não tinha dinheiro. Então, eu tinha aquela armadura. Quando vai ficando velho, os ossos vão ficando mais fracos, aquela armadura vai dizendo que a tensão vai passando e fica só aquele coração, que ele sempre foi assim, esse coração. Quando eu vim embora para São Paulo, em 1991, minha mãe chorava de manhã do outro dia anterior, na semana anterior, e meu pai que eu. Quando eu fui me despedir dele, no momento que eu tinha que pegar o táxi para ir para a rodoviária, que eu vim na rodoviária, ele, na sua armadura, apertou na minha mão para dizer boa viagem e não conseguiu falar. Não garantiu. Aquele corpão, ele era alto. Esse silêncio está comigo. sempre. Que lindo. Eternamente. Que lindo. Então, é isso. É criado desse silêncio, dessa fala. E do que ele não pode dizer, eu falo por ele. É isso. Eu vou explicar o confinamento agora, antes das últimas perguntas, que esses dias eu tive uma epifania. Eu tinha uns alunos que trouxeram justamente do Recife uma cachaça com um caranguejo dentro da garrafa. O caranguejo era gigante. Ele era gigante. E eles levaram para a última aula a gente tomar aquilo lá. Porque isso foi uma das coisas mais importantes que eu aprendi sobre a oficina, Marcelino, e aprendi com você, é leva a turma para o bar. E eu comecei a levar a turma para o bar. Depois da aula, vamos para o bar. E ali, todo mundo se desarma. Depois eu trouxe o bar para a oficina também, tudo se misturou. Mas eles trouxeram essa garrafa que tinha, eu juro, um caranguejo desse tamanho assim. E na última aula, eles abriram para a gente tomar aquela cachaça. E era o cheiro e o gosto da morte. O negócio era... Eu tomei um cálice só, vamos dizer assim. Eu tomei só um shot. Eles tomaram tudo. Mas eu fiquei pensando, esse caranguejo, ele entrou pequenininho na garrafa, né? Bem pequenininho botaram ele lá. E foram alimentando, alimentando, alimentando. Quando ele era gigante, encheram de cachaça. O confinamento, eu acho que é isso. Eu acho que eles botaram... A gente está confinado para ir crescendo e uma hora vamos jogar cachaça e os deuses vão ficar bem loucos. É isso. A gente é só um... E essa sua imagem desse caranguejo nessa garrafa colocou pequenininho. É isso. Para mais adiante, gordinho, vermelho, jogar cachaça e do bem. E ficar louco. Os deuses vão ficar loucos. E refeche o telhado. Mas vai feder, porque fede, viu? Fede, meu irmão. Fede. E agora eu não sei como você conseguiu beber porque essas cachaças curtidas... Jorge, como é o nome daquela cachaça de São Luís que eu vou tomar um torre? Jambu, né? Jambu. Ah, sim. Aquela que dorme tudo. Não, esse é jambu. Jambu é aquela... É uma cachaça azul que tem em São Luís do Maranhão. Ah, que não pode tomar chuva. Eu tomei essa. E tem a lenda que você não pode tomar chuva. Se tomar chuva, você fica louco. Eu tomei e começou a chover. Mas eu fui escorando. Essa aqui é azul. Deve ser metanol. Metanol. É etanol. Isso aí. Não pode se molhar. Isso aconteceu uma vez comigo e eu lavei a mão. Eu acordei no dia seguinte com o braço quebrado e com as pessoas dizendo que elas tinham me visto com as mãos ensanguentadas andando na Avenida Doutor Arnaldo. Não pode molhar. Não pode molhar. É impermeável. Meu Deus do céu. É isso, Muta? Se não tiver mais perguntas... Tem um Alain que está ali com a mão levantada, né, Alain? Eu tenho. Eu tenho. Primeiro, Marcelino, saudades de te ver, de te encontrar. Aliás, a última vez que a gente se viu estava bebendo. Estava bebendo, celebrando a fim, festa litera musical de São José de São. Isso mesmo. E eu ainda tenho o anel ainda que você me deu. Cadê o anel? Está aqui. Está aqui na minha gaveta. Cadê? Cadê? Isso é amuleto, viu, Alain? Alain, eu não queria te decepcionar, mas todo mundo aqui tem um anel que o Marcelino deu, que esse Marcelino aí... Está aqui, Alain. Está aqui, Alain. Está aqui, Alain. Olha, carai. Eu guardo aqui. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Lembrar que a Patrícia Ioco, que está aqui com a gente, maravilhosa parceira, já conheci em São José dos Campos, é uma produtora extraordinária que produziu durante muito tempo a Fli, Festa Lítero Musical de São José dos Campos, que convidou para ser curador do evento. Eu fiz três edições lá que foram extraordinárias. Depois estava tudo certo para a continuação da Fli, com a Carol Rodrigues sendo a mediadora, aí veio a pandemia. É só para dizer que a Patrícia aqui é uma querida e grande produtora. Está ela ali, a Patrícia Ioco, da Pio. Eu fui numa linda lá que eu nem lembrava. Ela que me mandou umas fotos incríveis. Foi linda, linda. Você, Bortoloto, como era a mesa sua? Eu, Bortoloto, Chacal, Paulo Lins, quem mais? Ricardo Aleixo. Ricardo Aleixo. Ricardo Aleixo. Foi lindo, foi lindo. A produtora, ela e toda a equipe lá do Parque de Centro da Aranha, que a gente vinha com as ideias e ia conversar, e ela bancava ali a história. Porque, a primeira Fli, vamos fazer a translinguagem. Vamos precisar... Aí foi, aí foi, foi indo a terceira, a segunda, aí foi uma maravilha. E ela sempre ali lutando, ela e a toda a equipe. Coitada, ela vê todas as minhas aulas, ela fica o tempo todo, tadinha ali, tem que ficar lá. Eu também digo, Patrícia, você vai me ensinar, estou aqui, vamos juntos. E o Alan Guedes, trabalhou, algumas, várias edições, quantas edições você trabalhou lá? Eu participei de todas, mas como trabalho voluntário, nas últimas duas. Que foi nas últimas duas, não é, Patrícia? Que vocês abriram, não é? Isso. Foi voluntário duas vezes, e na última também foi, fez a... Como que chamava? A Residência Literária. Isso, exatamente. Exatamente, a Residência Literária com Lucas Luiz, Temaiar Oliveira. Diga lá, Alan. Não, é uma perguntinha que eu acho que, se for até para encerrar, eu acho que vai até combinar. Porque, primeiro, chamar de... Para mim, o Lourenço tinha de apresentar você como o Marlindo, não é? Lembra da história do Marlindo? Marlindo. Lembro. Mas, a minha pergunta é a seguinte, Marcelino, se não fosse a escrita, se não fosse esse escritor, esse agitador cultural, o que você seria? Assassino em série. Não, isso daí foi, eu falei na primeira aula. Olha, vou lhe dizer, o Mutarelli, é porque a gente tem muita história, senão a gente vai ficar até meia-muita aqui. o Mutarelli com o ciúme dele, às vezes ele diz, vem ver aqui, eu digo, não, não me dê ciúme, não, vai assistir seu ciúme para lá. Meu, que lindo, não, cada coisa... Olha, eu, Alan, eu seria ator, era o que eu queria ser, eu achava que eu ia ser ator. Aí, descobri que tinha muito pudor para ser ator. Porque, o que é que aconteceu? Eu comecei a fazer com nove anos até os dezenove, aí eu ia assistir festivais de teatro no município, eu tinha 14, minha primeira peça montada, eu tinha 14 anos, 12 anos eu ia assistir festival, 14. Aí os atores, os mais antigos, os que estavam chegando, eu vi João Falcão no começo de carreira, que hoje é um diretor consagrado, João Falcão, Magdali Alves, é muita gente, é muita gente, o Tuca Andrada, é muita gente, aquele Bruno Garcia, muito jovenzinho, porque eu estou dizendo isso. Aí as pessoas me conheciam, aí eu assisti as peças adultas também, não tinha essa coisa da censura, ah, entra, Marcelino, conheci Sebastião Vasconcelos, a criatura extraordinária que eu ia assistir estivais, é o que maravilha, enfim, eu estou dizendo isso por quê? Fui assistindo aquelas peças, fui dizendo, eu não conseguiria fazer isso, o que esse ator está fazendo, o que aquele ator, então eu fui, eu digo, eu vou ser muito limitado, um ator muito limitado, aí eu digo, então eu vou ser dramaturgo ou alguma coisa assim, aí desisti do teatro, porque eu tinha muito pudor, então se eu não fosse escritor e tivesse menos pudor, eu enveradaria ali para ser ator, ou então dramaturgo, uma coisa, um teatro, diretor, mas não tenho muito talento para dirigir, então acho que seria por aí, mas seria ligado a isso aí, não teria como não ser ligado ao teatro ou à poesia, que é o que eu misturo, literatura, teatro e vexame. Obrigado, Marcelino, obrigado, é um prazer, uma alegria te ouvir, é lindo, é lindo o teu trabalho, a tua pessoa. Muita saudade de você, da Lucimar, cadê o meu creme de milho com arroz e só, Lucimar, nossa amada, um cremezinho de milho, um arrozinho, ela faz o creme de milho e arroz, vai ter, creme de milho e arroz. Um beijo imenso para Lucimar, para você, para o estilo, obrigado, Jorge, Alain Filholini, queridão, muito obrigado aí, sempre pela parceria, Patrícia e Loco, muito obrigado, todos e todas e todos que estiveram aqui, estão aqui, eu só estou vendo uma tela, você disse que o Jarvas estava aí, amado Jarvas, amanhã convido vocês, 19 horas, Balada Literária mês a mês, dedicado às editores e às editoras, inclusive, vou entrar ao vivo para dar aquelas nove finalistas e saber quem é a obra que vai ser publicada pela Simone e outras surpresas mais, acompanha a gente aí, é muito importante. E o lançamento do Ossos do Ofídio, quando é? O Ossos do Ofídio, amanhã começa a venda, pré-venda, vai autografado com desconto, no sentido de que quem comprar na pré-venda é R$ 30,00, com frete incluído, mas o lançamento vai ser dia 13 de julho de 2021, 30 anos depois que eu cheguei aqui em São Paulo, mas nunca saí de lá, cheguei, mas nunca saí de lá. A pré-venda aonde? A pré-venda aonde? Onde que dá para comprar? Na balada... Como é, Jorge? É balada literária como diz aí. Então, vai começar amanhã, a partir das 7 horas da noite, quando começar o programa, a gente vai colocar no ar, no site www.baladaliteraria.com.br, no site da balada, exclusivo por lá, então você faz a sua compra por lá, para pré-venda, para em julho receber. E, como o Marcelino falou, a pré-venda está com preço muito bom e é frete grátis, então é 30 reais, você só vai gastar 30 reais, então está com preço bem bacana. E a capa dura, né, Marcelino? A capa dura tem o design do querido Luiz Nascimento, e é um livro de mensagens, essas coisas que eu fico falando aqui, mais do que eu falo, mais do Simac, amontar umas coisas, mais as coisas que eu vim amontando, e coisas do meio literário, e aí eu até falo assim, para não estou dizendo, não quero estar pousando disso, é coisas, às vezes até, e também, às vezes, no meio de uma coisa que eu estou dizendo ali, eu coloco uma coisa que não tem nada a ver, porque é exatamente que não tem nada a ver, eu coloco um micro-conto, coloco umas coisas lá, eu vou misturando, mas é um livro de frasezinhas curtinhas e outras... E o próximo romance, quando sai mesmo, o próximo romance? O romance vai demorar, a escalavra sai antes como teatro, escalavra é o romance, estou falando em primeira mão, porque eu estava falando da peça, mas escalavra é esse romance que eu preciso terminar, como romance, eu não encontrei o jeito, mas teatro, já estou acompanhando os ensaios, se chama escalavra, escalavra é... você escalavrar a pele, é aquele, quando você sofre um acidente que a tua pele descasca e arranha até aquela fisição, aquela fricção, fricção, aquilo ali fica arranhado, aquela fissura, escalavra, escalavra. muito grato, muito obrigado a vocês todos, obrigado, te amo, Muta, eu te amo também, obrigado, obrigado por estar aqui com a gente, saudade, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, pessoal, obrigado, boa noite, valeu, boa noite, obrigado, boa noite, boa noite,